galera boa noite mais uma vez aqui nesse ano nossa live quinzenal hoje eu tô trazendo um amigo de muito tempo já quase 20 anos somos amigos é um grande profissional cara que passou por três montadoras aqui no Brasil e hoje ele mora em Portland nos Estados Unidos então quero apresentar para vocês meu grande brother Maurício Cavaleiro e aí tudo bem tudo jóia você tudo tranquilo muito calor aí aqui tá essa semana a gente tá passando por aquele que eles chamam de Heat Wave aqui e tá em torno de 36 37 mais ou menos agora é muito quente é muito quente é estranho Pois é é eu se tivesse aí tá mais feliz que tivesse nevando que eu não sou muito chegado em frio de jeito nenhum mas deixa eu te falar Oi diga 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 não aqui neva só um pouquinho alguma coisa em janeiro dois três dias assim aí todo mundo fica feliz com a neve fica tirando foto do lugar mas caraca achava que era mó neve pesada aí né não aqui eu não sei acho que é porque tá muito próximo da costa e é por causa da altura vocês estão mais ou menos a mesma altura de Detroit talvez um pouco alto mais alto né não não tanto não é mais ou menos é um pouco acima da altura do nível do mar mas mas é é um tipo em termos de 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 latitude deve ser mais ou menos na mesma altura porque Detroit é muito frio né neva muito é acho que a mesma 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 altura assim beleza então deixa eu te pedir uma coisa que apresenta ok bom meu nome é Maurício Cavalheiro eu nasci em Campinas interior de São Paulo e sou formado em engenharia de materiais lá pela Universidade Federal de São Carlos e comecei minha vida como engenheiro trabalhando trabalhando numa metalúrgica pesada na Alcã no Vale do Paraíba na indústria de alumínio é no Vale do Paraíba em Pindamoyangaba é agora você sabe que eu moro em Tabaté né ah do ladinho lá tem a mecânica pesada é é tem muita siderúrgica também e aí passei dois anos lá na Alcã depois eu fui trabalhar na Eton é aí em Mojimirim interior de São Paulo também e comecei trabalhando lá com tratamentos térmicos com fornos assim gigantes né uns 10 metros de altura e é por coincidência fazendo o câmbio de caminhão Mercedes na época era Daimler Chrysler e a gente tá fazendo o câmbio da Dodge Ram né para exportar e enfim aí na na um dos dias a gente tava eu e minha esposa a gente tava arrumando nossas coisas em casa e aí eu achei um um desenho um esquete meu de quando era bem novo né aí eu queria mostrar o esquete vamos ver vou compartilhar aqui a tela vai dar risada tá ok vamos ver aqui deixa eu parar de mostrar cá ah não é esse aqui ó e esse aqui ó tá dando para ver tá então eu quando eu olhei esse esquete aqui nesse papel assim bem velho já é não sei explicar como que aconteceu mas alguma coisa que aconteceu mas alguma coisa me disse que eu falei nossa mas por que que eu deixei isso aí para trás né porque que eu por que que eu não segui né fazendo esses desenhos e e esses desenhos eu tinha feito quando eu era quando eu tinha 15 anos e deixa eu parar compartilhamento para voltar aqui com vocês e aí esse desenho começou a mudar minha cabeça então eu comecei a pegar outros desenhos da época de quando eu tinha 15 anos que eu tinha feito curso de desenho e pintura então eu tinha algum domínio de algumas técnicas né de representação e aquilo me mexeu comigo eu comecei a procurar comecei a procurar pessoas procurar referências né e inicialmente isso foi em 2005 e já tava trabalhando na indústria metalúrgica por cinco anos né aí eu comecei a buscar essas informações e comecei a encontrar pessoas né aí inicialmente eu encontrei um cara que me ajudou muito não sei se ele tá assistindo aí é o Johnny Dias pessoal conhece bastante que ele posta bastante esquete é um cara que foi muito legal aí me ajudou bastante nas primeiras noções de perspectiva né porque na verdade eu voltei a desenhar né em 2005 tinha ficado pelo menos aquele desenho que eu mostrei era de 92 então tinha ficado aí pelo menos 10 anos né sem por a mão sem desenhar nada né Enfim aí fui encontrando outras pessoas né a encontrei um cara chamado se o Sartori no car design news encontrei o Arthur Martins encontrei né fui vendo outras pessoas que tinham portfólio lá no car design news e o Márcio foi o primeiro cara que eu comecei mandar e-mail né mandando esquetes meus para ver que que ele achava aí e foi legal porque é o Márcio ele tava na fit lá e aí ele começou a fazer umas correções em cima do meu esquete mandava de volta né e a gente foi trocando ideia né encontrei o Tucão também Arthur Martins e ele também foi nossa super aberto e super bacana respondendo meus e-mails também me dando dicas né de como melhorar meu esquete e naquela época era tudo era o traço né o traço a perspectiva era o era o YouTube não tinha live não tinha porra tutorial pra cacete não tinha nada é eu acho que o tinha o eu comecei a postar meus carros no designer space não sei nem se lembra não conheço não conheço e depois é o o cara design news acho que eu criei também uma uma um portfóliozinho online lá e enfim isso foi ficando tão forte para mim né que é um belo dia eu conversei com a minha esposa tudo e eu falei eu quero seguir na carreira de design automotivo né então assim foi foram semanas a gente conversando tudo né e por fim cara um dia eu eu cheguei lá no meu chefe na Itam lá e falei cara eu vou vou sair você vai pedir demissão o que que você vai fazer e aí eu falei ah eu vou fazer outras coisas vou desenhar carro né eles sabiam que eu tava desenhando né e o cara meio que não não deu muita moral sabe normal vai quebrar é enfim e aí tem no Brasil Brasil essa parada não tem no Brasil isso aí eu vi de um monte de animal aí é enfim aí que aconteceu aí eu continuei conversando com o Márcio e aí isso foi em outubro de 2005 aí ele falou olha tem um camarada meu que a gente tá voltando da Alemanha e a gente vai abrir um estúdio a gente vai abrir uma empresa e a gente vai dar curso de design automotivo esquete automotivo aqui no Brasil você topa fazer eu falei nossa é isso mesmo eu topo eu vou aí ele falou só que é no Rio tem problema eu tava morando em Mojimirim que é onde fica a Itam né e enfim aí eu falei pô mas como é que eu vou fazer eu vou para o Rio aí ele me passou o cronograma do curso ia ser em novembro acho que ia ser umas quatro semanas de terça e quinta-feira aí eu falei nossa mas como que eu vou terça fico até quinta no Rio para fazer o curso aí fui conversando com o Nelson também né para ver e cara ele fez uma coisa coisa para mim que foi sensacional né ele ele falou Maurício vamos fazer o seguinte se você puder vir para o Rio na quinta-feira a gente faz o seguinte eu passo eu dou uma aula de terça-feira eu dou para você durante o dia e na quinta-noite você continua aqui na ícone e na quinta-noite você vai ter aula com o restante do do grupo né e eu falei bom fechou eu vou né e assim é eu até contei para os meus pais eles acharam loucura né que eu ia fazer mas eu tava cara tava tão determinado era tão o que eu queria que cara parecia que nada ia me impedir cara é mas é isso aí mesmo a galera que tem vontade de trabalhar com isso a maioria a maioria principalmente da fase que a gente começou né eu eu decidi quando eu tava lá em Taubaté na engenharia fazendo engenharia eu vi que não era não queria trabalhar com a parte mecânica né queria produzir aí foi a mesma merda tipo não tem referência chegou na faculdade lá no Rio os cara dava risada falava que essa parada só tem um exterior que é difícil não vai conseguir papapá ou então é não sabem nada não tem referência tenta te orientar mal é e assim mano você tem essa confiança dentro de você você tem o sonho porra você vai cara você não pensa em nada você não olha para o lado você só olha para frente e aí e então e aí que que eu fazia eu pegava quarta noite eu pegava o ônibus em Mojimirim e até Campinas em Campinas eu pegava um ônibus para o Rio aí dormia no busão acordava no Rio de Janeiro de manhã é acordava lá nem dormia né porque tava pensando lá tem como que ia ser a aula né e chegava de manhã pegava o táxi ia lá para para Icon né e para encontrar com o Nelson que você falou né cara que louco é eu não tinha tido essa experiência né a gente conheceu Rio de Janeiro andar um táxi os caras lá meu parecia que eu ia voar naqueles viadutos foi muito louco mas mas valeu muito a pena o Nelson foi foi muito foi muito legal né foi muito interessante porque a ideia de passar o dia lá no Rio com o Nelson para depois fazer o curso a segunda parte à noite foi interessante porque a gente saía para almoçar e quase que era a aula o dia inteiro né porque foi o primeiro contato pessoal que eu tive com um designer de automóveis recém-chegado da Alemanha tinha trabalhado no polo no novo polo da época aí e ele começou a me passar assim os conceitos mais que guarda que eu guardo até hoje né é os conceitos da de de packaging de de proporção da da linha zero do carro highlight fisability todo todos os conceitos básicos ali eu tava recebendo do de uma fonte é né do todo mestre ali e Nelson né então foi sensacional para mim e depois aí eu ficava aí fazer aula junto com o pessoal à noite né e depois da aula eu saia voltava para rodoviária pegava um busão de volta para São Paulo e assim foram quatro semanas né e que realmente é mudou completamente o meu esquete né do que eu eu cheguei lá fazendo e depois do que eu o que eu conseguia fazer né eu tenho até um não sei se eu vou ficar compartilhando tela porque até mudar tudo eu imprimi aqui umas e aí é eu cheguei depois da aula do Nelson já tava esquecendo mais ou menos assim ó ó cadê tá assim é um já até hoje eu curto esse esquete tá bem no lápis azul né é bem classiqueira mesmo né e então foi muito foi muito importante né e enfim aí terminou o curso eu falei poxa e agora que que eu faço né sem emprego e então assim aí uma das duas coisas boas né que eu eu guardei da engenharia né porque quando eu eu fiz essa decisão de falar bom eu vou abandonar o meu meu trabalho como engenheiro e eu vou seguir uma nova carreira vou me jogar nessa carreira me deu também um pouco de eu fiquei um pouco é pensativo porque poxa eu olhei para trás eu falei puxa vida podia ter feito desenho industrial lá atrás hoje eu já estaria dentro de uma montadora e eu já tava com 30 anos de idade né então me deu um pouco de eu preciso correr atrás da do prejuízo agora né porque tava ia começar com uma idade um pouco mais avançada né então o bom que eu guardei da engenharia que sempre é quando tem algum problema a gente monta um plano de ação né então você sempre vê aonde que você tá aonde você quer chegar e o que que você precisa fazer para alcançar esses esses essas metas essas metas né então eu fiz um plano eu falei bom eu gostava de dar treinamento para turma de fechão de fábrica lá na item quando chegava equipamento novo tudo eu dava treinamento é de processo de qualidade essa parada lá para os operadores né e eu gostava de falar e falei pô então vou fazer o seguinte eu vou dar aula à noite de processos metalúrgicos e vou fazer a facamp de dia né e aí a facamp lá em campinas aí tá tá muito bem é uma é uma é uma uma faculdade muito conceituada né e ela tava com um curso de desenho desenho de produto design de produto e foi bom vou fazer a facamp de dia e vou dar aula à noite e e me matriculei lá na facamp né e comecei a dar aula também à noite comecei a preparar apostila de processos de conformação plástica soldagem metrologia toda essa parada para dar aula à noite e ao mesmo tempo esqueteando e cara naquela época era três horas por dia esqueteando sem parar e elipse então tem assim tinha blocos de papel só de elipse né porque é que a gente tinha que sair de primeira primeira elipse já tinha que sair perfeita enfim aí é beleza fui lá me matricular na facamp cara raspar o meu cabelo virou bicho do montói do do filho né é fiquei desse jeito assim mas aí é conheci uma galerinha lá e puta só que eu cheguei lá o meu apelido era tiozão e foi 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 engraçado foi legal fiz várias amizades lá fui bicho do do montói aqui tá hoje lá arrebentando lá na Alemanha do do Pedro Sile que tá na na fita e os caras e os caras já os assim eu 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 desacreditava nos esquetes eles estavam se preparando para o concurso da Volks eu olhava falei nossa preciso preciso ralar né E aí tinha uma galera da minha turma também tinha o Érico tinha bom que eu não lembrar desculpa mas é que eu lembro de das fisionomias todas né mas às vezes nome e as vezes escapa né tinha bomba tinha o Érico tinha uma galera bem bacana lá que também a gente esqueteava junto no intervalo foi mó bacana né Enfim aí um belo dia meu irmão meu irmão trabalhava na na Abril em São Paulo né na parte de telecomunicações da Editora Abril que na época tinha TVA né TV a cabo sim e aí um dia ele chegou Maurício eu tô com dois convites aqui para você assistir uma palestra né de design de automóveis porque que acontecia como todo mundo viu que eu larguei meu emprego e pulei nisso né todo mundo tudo que aparecia de design a turma mandava para mim né meus pais meu tio meus irmãos tudo ficava mandando falou tem uma palestra com cara um americano chamado Robert Cumberford esse cara ele vai ele vai contar a história dele tudo ele vai tá lá na na sede da Abril na Editora Abril né que é da quatro rodas em São Paulo e tô com dois convites aqui falei nossa fechou né só que aí eu falei bom era aí era aí tem uma oportunidade aí 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 peguei separei alguns esquetes aqueles que eu mais gostava né pus uma pastinha bem bem até vergonha de falar não mas tinha de clã plástica ninguém tinha smartphone tablet é não tinha iPad nada então é pus uma uma pastinha com capa preta pois debaixo do braço e fui para São Paulo né e aí assistir 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 a palestra dele um cara ele na época ele era o colunista daquela revista auto design e super conceituado e ele tinha feito umas versões do Corvette também o cara top né e eu tava ali já me sentindo tudo imerso né eu já tava falando pô eu já tô no meio do design né automotivo né e eu falei bom agora é a hora né ele terminou a palestra dele e tal fui lá com a minha pastinha assim falei com o pessoal da quatro rosas eu só vi o tô chegando perto dele né falou peraí que que esse cara quer né tá falando eu queria mostrar os meus desenhos para ele para ver que que ele acha tudo né não vem cá aí o pessoal me chamou lá na na no estúdio deles e não vem aqui aí gente eu comecei a mostrar para ele né cara eu não acreditava não conseguia nem falar direito inglês ainda ali tava mó nervoso e o e o e ele começou a olhar ele falou nossa ele gostou sabe 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 quando você percebe que ele falou eu vi que ele gostou né mexeu com ele ali aí ele olhou para o Bruno D'Angelo que era o diretor de arte da água da quatro rodas falou pega um cartão lá pega aquele cartão aí veio o editor-chefe lá da quatro rodas e olha esse aqui você escreve para esse cara aqui faz um powerpoint põe seus desenhos lá manda para ele você fala aqui você falou comigo eu que falei para você mandar esses desenhos para ele aí eu olhei Peter faz Bender a fera né a fera aí puxa vida né aí voltei para casa e foi muito legal contato depois eu mantive contato com o Robert né por um algumas semanas agradecendo ele por ter visto o meu no meus esquetes né na época nem dava para falar que era um portfólio mas talvez fosse né enfim e eu fiz exatamente isso fiz um powerpoint que eu até ontem né quando eu tava revendo aqui minhas coisas para poder falar hoje eu achei o portfólio eu achei o portfólio não não esse não dá esse não dá é porque tá pior do que aqueles que eu fiz em enfim mas é aí mandei ficou um tempo né é dali uns 20 dias chegou um e-mail do Naka na camura fala na camura da Fiat ah gostamos do seu trabalho gostaríamos de marcar uma entrevista cara aquilo para mim foi um foi eu tava também esse lance da preparação da live que a gente fez a eu me lembro que eu conversei com você essa época que eu tava na porta falou para mim que não tá conseguindo nem dormir depois da da entrevista depois da entrevista tava conseguindo nem dormir de ficar esperando os cara te ligar para dar para dar a resposta né foi 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 difícil foi difícil foi bem difícil enfim aí de novo né aí eu falei bom peraí então eu tenho que preparar algum materialzinho voltado para ir para a Fiat né aí preparei achei aqui também um dos esquete que eu que eu mostrei para o Naka naquela vez para aqui que vai ser uma areia do futuro aí eu fiz esse esse cara aqui ó e na época cara mandar um marcador o traço e fazia umas perspectivas perspectivas mais dramáticas assim era era bacana né então preparei e fui lá para Betim fazer entrevista né vestido que nem engenheiro tem uma foto a gente era muito sem noção usava até camisa de botão assim calça social e fui para lá cara e mostrei meus vários desenhos para o Naka tudo ele gostou tudo né mas você sabe né entrevista eles nunca falam assim não não é você é já você não eles não olha gostamos muito gostei muito de você você e eu mostrei o quanto que eu queria ali né a minha a minha força né e aí vamos entrevistar mais alguns candidatos e aí depois entramos em contato e aí foi isso daí né que o Márcio falou aí que puxa quase não dormia não comia direito foi fogo né e enquanto isso né continuava lá na facamp com a galera aprendendo bastante coisa com os meninos lá aí um dia teve o pessoal ali o peter e os caras eles eles conseguiram um workshop com o celso morassi ou que legal cara é então eu claro eu não conhecia eles já conheciam o morassi da época né da vox e o celso foi fazer um workshop de clay pra gente lá na facamp e cara foi muito legal foi sábado e domingo cara o cara deu o final de semana dele para ir fazer um workshop para gente lá foi foi sensacional foi meu primeiro contato com o clay né ele trouxe várias amostras para gente treinar para gente fazer na nossa oficina tinha uma oficina bacana lá na na facamp né e sábado ele deu uma aula teórica para gente e aí depois é domingo a gente foi só no na oficina mesmo né que foi muito bacana muito o celso eu acho que ele foi eu acho não tenho certeza que foi a primeira pessoa com quem eu conversei de design automotivo o celso e o fábio esbrana no salão eu tive um automóvel de 96 eu tava na eu tava na escola ainda tava no terceiro ano tava no pré-viscula aí aquele estúdiozinho é itinerante ali né aquele estúdio tirante com um cenáriozinho chamaquete aí eu conversei com o belinho aí você não conheceu o belo não né o belinho né o fábio esbrana né não não eu não tive o prazer não mas você não precisa ser designer de automóvel tem outras coisas que você pode ser com um designer com aquele jeito dele porra como é que pode né depois eu fui ser estagiário do cara e trabalhamos junto né né aí eu lembro que você esquece do fábio né é o fábio trabalhou na GM tem muita experiência e aí o o celso também tava lá falando do do clê eu troquei uma ideia com ele rápida tal de 96 cara no nossa salão automóvel é bom então isso já 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 tava a gente já tava em 2006 né quando eu tive isso daí e aí aconteceu uma uma passagem muito engraçada porque eu trocava e-mail com o com o tuco né e aí saindo desse workshop do morasse eu dei uma passada no shopping campinas sei que eu fui pegar acho que eu fui comer um lanche para depois voltar para mogimirim né que era pertinho ali da da facamp né aí eu tava tava passando assim aí tava entrando na azar um cara foi cara aquele cara ali é o Arthur Martins cara e aí foi puta mãe e aí vou lá falar com o cara e se o cara não for Arthur Martins falei ah sei lá me interessa vamos lá falar com o cara aí eu fui lá era um tucão mesmo cara ele tava tava indo lá comprar uma gravata e aí pô que legal você então você é o Maurício que manda os esquete pá e falou que tinha outras pessoas junto com ele falou pô esse cara aqui esqueteia não sei o que ele e logo logo ele vai estar na área eu pô eu fiquei louco né depois eu saí do shopping né a gente trocou uma ideia lá eu saí do shopping nossa que vergonha cara puta sei lá amor mas eu tava no meio já aí eu me senti assim achei puta foi muito legal a reação dele foi foi muito legal e todos vocês né sempre ali dando um bom apoio né mas eu vi eu vi os esquete assim foi caraca eu me lembro do dia que eu que eu cheguei da Fiat até como eu contei com você que eu usava o computador do Vicentini ele tinha um desktop na sala a gente rachava o apartamento lá aí eu olhei e falei assim caraca olha os esquete do cara tipo o cara já é o cara é engenheiro e tem dá para ver claramente que o cara tem mão de sobra né para virar designer né né e aí o Nelson também contou uma coisa uma vez que que quando você falou que pediu demissão do emprego sabe alguma coisa assim que ele cara é maluco não sei o cara vai para cima mesmo eu acho que eu lembro que ele falou assim nossa será que eu fiz ele fazer isso daí será que eu fiz que eu fiz ele ele dar o pé e meter o pé e não vai ficar sem emprego né quando o cara tem essa parada na veia é difícil cara você tinha nada a cabeça do cara o cara só para quando ele consegue e não é fácil mas é aquela não pode dizer assim o que que o que tem dentro de si assim a vontade que tem né tipo aí vai de cada um e foi e foi foi momento de espera e quando foi mais ou menos em agosto em final de julho de 2006 veio notícia da Fiat olha nós vamos prosseguir com o seu com o seu processo eles nunca falam assim né você tá aprovado é você não vamos prosseguir com o seu processo vamos marcar o exame médico foi pô mas então eu não posso ainda reprovar nesses enfim eu sei que em final de agosto eu tava começando lá na Fiat cara era era realização do sonho eu nem acreditava que eu tava lá em Betim e aí conhecendo toda galera lá o Vicentine eu lembro que o Vicentine foi encontrar com eu parei num posto de gasolina ali no Buritis né porque eu não sabia nada né e aí eu fui encontrar com a galera né aí veio ele com Chima um monte de gente né aquela época lá era uma família Fiat é não posso falar hoje trabalho para os cara mas trabalho de longe né mas na época que eu trabalhava lá dentro que não fez muita diferença de 2004 para 2006 não deve ter dado não não era uma família assim aquele café da manhã sexta-feira nossa né era um negócio era mais especial assim é muito foi muito bacana foi a Fiat realmente ela postou na minha vontade eu agradeço muito né o Naka e o Peter por realmente terem me dado essa oportunidade né até hoje né e foi foi como eu disse foi uma escola ali aprendi com com cada um ali dentro né porque eu tava vindo só com um esquete né um pouco do conhecimento da engenharia que que eu guardo ainda até hoje mas aprendi muito com todo mundo ali com Mateus com com o Manuel com muita gente que tava ali aqui ao meu redor quem eu não não falar o nome com certeza tá aqui mas é é foi muito legal a experiência né e depois acabei encontrando trabalhando com morasse lá que depois ele foi para lá para Chiat né foi um momento bem bacana também né então falando de Fiat cara eu queria que você mencionasse esse aqui é um pouco dos projetos que você trabalhou na Fiat assim você eu me lembro muito do ideia e do banho isso o ponto né que que você fez as fez o ideia Grand Siena né eu acho que assim os projetos que eu trabalhei que acho que foram mais relevantes assim ali foi realmente o ideia restyling na e o o Grand Siena também foi um desafio muito grande né teve alguns kits de personalização do ponto do linha teve grade de Uno teve teve o Fiat 1000 também foi uma experiência fantástica lá né mas o trabalho que a gente fez em termos de marketing de interação do público espetacular espetacular foi espetacular sensacional é e bom aí começando com ideia né só para dar algum alguns tópicos aí que eu acho que é interessante né que é para mim o grande desafio do ideia foi em relação quando você faz um um restyling é você trazer uma linguagem nova em cima de um package já existente de um carro que já tinha muitos anos de mercado e você conseguir pegar as linhas que estavam vindo da lateral porque basicamente a gente tinha a lateral congelada a gente ia fazer o frontal inteiro a traseira né conectar com as linhas da porta conectar com as linhas da porta é e foi interessante porque o nosso grupo lá era muito pequeno assim não é que nem assim é hoje deve estar bem maior né mas na época não tinha muita gente então acaba que acabou que a gente eu pude trabalhar em várias partes do do carro não só no shape mas trabalhar em faróis retrovisores lanterna é vários acabamentos é uma coisa que às vezes estúdios grandes não tem porque tem um tempo só de lightning né que faz toda essa parte de iluminação tem outros departamentos só de de componentes né enfim eu pude ter contato com toda a o aprendizado com toda a parte ótica né do package foi um desafio muito grande mas foi muito bacana muito legal mesmo e um dia eu cheguei na 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 mesa do peter lá com um esquete da traseira do ideia com as faixas de lanterna led assim né gigante né falei peter imagina que no meio do tráfico todo mundo vai olhar de longe vai falar ali é o fiat ideia o novo ideia né e aí ele comprou a ideia ele comprou a essa esse conceito né e a gente começou a mostrar em renderings para para as diretorias né de produto marketing eles gostaram muito e foi a primeira lanterna led desenvolvida no brasil né então foi e foi legal porque foi um aprendizado muita coisa nova que a gente fez com a com o fornecedor né e foi agora a parte mais das partes mais legais foi trabalhar com os modeladores de elias e clay na lá na na salinha ao lado ali da fiat com o time do do steven né e tinha todo o pessoal ali com o xima trabalhei com o taqueta toda a galera ali toda a galera da classe a também né e quem eu não falar também me perdoe mas tinha muita gente ali e até hoje eu tenho contato com eles é muito legal e foi isso né depois veio o gran siena que era um projeto que parece que tinha começado na itália de fazer o novo palio começou na itália e depois ele foi para o Brasil e aí parece que nas clínicas do Brasil ele ele precisava sofrer algumas modificações e a gente teve tipo de outubro a janeiro para entregar um novo novo design para o gran siena com setenta oitenta por cento de feasibility de outubro a final de janeiro foi uma coisa insana assim né enfim foi um trabalho bacana também que deu para trabalhar com a parte ótica do carro né também bastante com a linha zero né atitude do carro e enfim foi um outro desafio muito grande depois é veio fiat mil né então acho que foi foi bom porque é eu tava muito em cima de 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 carro de produção e o fiat mil me ajudou para quebrar um pouco essa 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 época de execução né de acompanhar feasibility e resolver pepinos para uma parte bem mais criativa e solta que foi fiat mil né foi bem bacana também a casa mil lá é tinha aquela casa mil tinha aquele documentário que você viu é um documentário tipo e acompanhando a evolução do projeto online assim ia ter um canal da fiat no youtube se não me engano ia mostrando vários capítulos do do desenvolvimento né era bem legal aí apareceu a gente lá é desenhando eles faziam a filmagem vinha equipe de filmagem a gente achava mó um cinema cinematográfico não e isso cara isso com relação a marca foi isso é fantástico cara o cara fazer um trabalho desse porque isso cria uma uma proximidade com o público o público fica fã da marca não se sente se sente especial de alguma forma tá podendo participar de vida de proporção eu não me tinha 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 as vezes a gente colocava assim três traseiras quatro traseiras diferentes propostas de interior diferente aí a galera falava eu quero essa essa aí eu tinha um pessoal só compilando só fazendo a pesquisa dos dados trazia para a gente a gente ali passava aquilo para a execução então mesmo cara foi bem foi bem legal bem legal mesmo e vem cá você depois da fiat você resolveu dar um mais um step na carreira e voltar para são paulo é depois é então aí foi de 2006 a 2011 né que eu fiquei na fiat e e aí em 2000 final de 2010 né apareceu a a vaga da Renault no car design news e aí eu pensei nossa mas e aí né vamos ver né e aí como todo mundo fala né que a gente tem que sempre tá com o portfólio ali ó na 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 ponta do espeto ali né e eu sempre gostei de de chegar em casa é meio pode parecer meio meio fanatismo loucura mas eu cara eu chego do trabalho eu continuo fazendo alguma coisa cara eu não paro eu não consigo parar não consigo enfim não volta então aí eu olhei aquela vaga foi bom vamos tentar eu quero ficar mais próximo da minha família dos meus pais em São Paulo né aí aí eu falei bom vou mandar mandei mas só que eu tava meio assim sem muita esperança porque pô uma vez que a vaga tá no no site do do car design news e eu falei putz é isso aí é uma parada meio global os cara da Romênia né é sei lá com os caras que botar um gringo para trabalhar aqui no Brasil visto e tal no fim acaba sendo ficando na mão do brasileiro mesmo é enfim um dia aí a Renault mandou um e-mail também falou você não quer vir em São Paulo fazer uma entrevista aqui com o Vansan né aí eu puta aí também foi outra parada muito louca porque também fiquei sem dormir porque eu tava querendo voltar pra São Paulo ficar mais próximo dos meus pais né e e aí eu fui fazer a entrevista tava ele, o Vansan e o Fábio Filippini né um cara que na época ele tava por um tempo lá fazendo um período de consultor na no estúdio da Renault no Brasil e aí eu fui e aí os caras cheguei lá no estúdio da Renault e assim todo mundo falava do estúdio novo da Renault porque é uma casa bacana que fica ali no jardim perto da Rebouças é um sobrado e pô eu cheguei lá e e é e é muito bacana né aquilo ficou na minha cabeça e o fato de estar em São Paulo ali perto dos meus pais também é foi uma coisa que que me incentivou muito né pô tu virou meio assim praticamente né morava lá na sei lá qual que era a rua que você na Arapanés ali na Arapanés é na Arapanés e aí cheguei lá na na salinha de reunião dos caras estavam já com meu portfólio impresso ali em cima né pra vai vamos agora passar o seu portfólio aqui e aí tá eu fui falando né aí os caras quiseram entrar em ah então agora nós vamos fazer em inglês aí vamos lá começamos a passar os slides né as pranchas e aí uma hora o o o Vansan falou é não você você é bom você é bom mas você você não é criativo pra mim pra mim acabou ali pra mim acabou ali falei não eu falei ah não falei não na boa né não falei nada né depois de uma dessa só deu aquela aquele banho de água fria né mas você não é criativo falei não tá bom né continuei passando lá mas você não é criativo tá contratado tipo não tem o maior sentido é bom enfim aí mesma coisa né termina a entrevista vamos entrevistar mais candidatos você sabe que essa vaga aqui ficou muito requisitada já entrevistamos mais de 20 nananã eu falei aí aí a minha esperança foi indo lá ladeira abaixo né enfim aí também aí chegou meados de janeiro o próprio Vansan me escreveu Maurício gostamos do seu perfil queremos você eu falei não não acredito eu falei não acredito não é não é possível isso né e aí enfim vou encaminhar você pra pessoa do RH e a gente vai fazer os próximos passos né e aí de novo passa um mês passa dois meses e nada nada aí eu falei caramba né aí sabe o que eu fazia é animal né aí é difícil é difícil é o seguinte que aconteceu comigo uma vez essa porra vaza aí os caras do estúdio onde você tá ah você foi lá né é você foi lá né eu também não fiquei fiquei quietinho né comigo vazou mano duas vezes os caras são fufoqueiros pra caramba nesse setor não é e na época também tinha aquela história né que às vezes faltava um cara na Fiat lá não foi fazer entrevista na GM é o cara voltou era tipo era uma sexta-feira o cara deu qualquer desculpa pra não ir na sexta-feira lá foi pra GM fazer entrevista é quando eu fiz entrevista na Ford quando eu tava na Fiat o João Marcos fez ajudou a gente foi sábado né aí foi eu e Vicentino pra São Paulo no sábado eu saí de menina foi pra no sábado agora pra Volks cara puta eu fiz pra Renault também uma vez mas pra Renault pra Renault eu tava de férias e na Volks também eu conversei pelo telefone eu dei sorte ah tá eu fui uma vez na GM aí eu tive que dar um gato lá na Ford era assim tinha que pegar avião sair de madrugada eu fui na GM aí eu entrei pra GM eu tecnicamente entrei pra GM mas na hora já não fui tipo continuei na Ford mas quem tem que se entrevistar aqui é você não sou eu mas nessa da GM foi foda essa eu tive que pegar avião lá e inventar que tem doente sei lá é mas depois eu fiquei sabendo que tipo teve uma chuva de granizo lá na fábrica no sul lá na fábrica da Renault e acabou com uns três estacionamentos completos de carro lá destruiu tudo e aí o CEO lá falou para tudo não contrata ninguém para tudo meu processo pum parou aí o Van Sant teve que ir lá falar pros caras não mas essa aqui não é uma vaga pra agora essa aqui é uma vaga estratégica o cara vai trabalhar os produtos e tal e aí foi continuou meu processo mas estava demorando mas eu não sabia o que estava acontecendo estava lá só me roendo e aí o que eu fazia eu falei não eu tenho que fazer eu tenho que manter ali então eu ficava fazendo sketch Renault ficava bolando uns sketch nada a ver para Renault vamos ver o que os caras não tem até fica acho que não sei fica uma dica não sei se pode ser útil mas toda vez que você for ou tiver a intenção de ir para algum lugar às vezes as pessoas vão direto tentando fazer qual vai ser o novo carro daqueles que ele já tem às vezes buscar uma lacuna no line up de produtos daquela marca é também uma proposta muito interessante não precisa necessariamente vou fazer o novo o novo Nivos vou fazer o novo Onix não faz ver o que eles não têm o que você acha que seria interessante para o mercado e vai ali e manda a sua proposta eu acho que é uma coisa interessante eu ficava mandando sketch para o Vansan e aí Vansan olha estou animado quando é que a gente começa e ele não estamos aqui revendo aqui as coisas eu não sabia ele não podia abrir para mim o que estava acontecendo e eu ali me roendo enfim deu certo comecei lá em em abril maio de abril de 2011 né e aí também aí foi muito legal porque ali era realmente a família tinha a família mas a família Renou ali era menorzinha ainda porque e a gente fazia tudo ali né e e a Renou foi uma experiência muito legal porque a Renou assim ela tinha uma conexão com os outros estúdios da globais um pouco diferente do que da Fiat a Fiat era interessante por um lado porque só fazendo um comparativo rápido que a Fiat tinha uma liberdade grande até de trabalhar em produtos locais para o nosso mercado latino-americano tinha uma supervisão lá para seguir uma certa linha lá do pessoal da Fiat da Itália mas de certa maneira era a gente não sabia muito o que acontecia lá na Fiat da Itália né mas de outro lado tinha uma liberdade muito grande de fazer e propor novas coisas aqui na Renou já era um pouco diferente na Renou a gente era um a gente era um estúdio avançado satélite que eles chamam e a gente fazia parte das competições globais dos produtos globais e isso para mim foi uma coisa assim fantástica né porque a gente podia a gente tinha acesso a tudo que a galera fazia no Tecnocentro e nos outros estúdios né e isso era muito legal porque trazia referências assim muito muito fortes né para o nosso design né e foi foi uma experiência bem bacana lá aprendi muito lá com com o pessoal com o Yuri o Álvaro os meninos aqui sei lá Adri todo o pessoal lá a gente era uma família ia almoçar tudo junto tinha o Renatão é isso tem de maneiro na Renou assim agora a situação não é mais a mesma porque está mais lá naquele estúdio na Vila Olímpia agora a coisa está um pouco mais remota mas naquela época era vocês estavam muito bem localizados cara assim para quem trabalhava lá era diferenciada era bacana e tipo parecia que todo mundo queria ir trabalhar lá era muito bacana né e então e era legal também às vezes eles eles tinham um trabalho que eles mandavam tipo de um intercâmbio que eles mandavam um designer da França e aí mandava alguém para a França né e e era legal porque a gente aprendia muitas coisas com o pessoal que vinha da França né com o Jean Sameriva teve enfim teve teve vários vários momentos que a gente teve esse contato com o pessoal de lá né e aí eu comecei lá trabalhando com aquele Renault Kangoo Kangoo é era um facelift bem leve assim né mas para para dar eles chamavam de long life para dar uma estendida né no produto um pouco para frente e aí eu tive a oportunidade de trabalhar nos projetos bacanas né como eles iam trazer eles estavam para fazer um o capture né e eles iam trazer o capture para o Brasil e para o mercado latino-americano eles estavam querendo uma outra um outro frontal um pouco diferente e ia ser no package do Duster mais ou menos né e foi legal porque cara aí eu estava competindo com a galerinha lá de fora era outro papo cara era ali ó e a gente ficava até tarde na Renault para renderizar as coisas né enfim eu consegui chegar entre os três finalistas lá né e esse foi para mim uma assim só de ficar entre os três finalistas nessa competição aí foi foi muito legal muito bacana mesmo e depois mas aí acabei trabalhando depois voltaram alguns componentes né então eu voltei eu trabalhei em alguns componentes do capture né como lanterna para choque outros componentes o tema não era necessariamente o meu tinha algumas coisas ali do que eu tinha trabalhado mas não era exatamente mas trabalhei em alguns componentes também depois veio o Kiwidge o Kiwidge foi o mais desafiador de todos ali porque cara o package bom a gente sabe agora que tem o carro na rua mas o package é extremamente é muito restrito é um carro low cost mas a gente estava ali batalhando para fazer ele ficar forte e ao mesmo tempo ter uma dinâmica legal né e também eu consegui levar minha proposta até uma das finais lá né que também para mim foi um um grande reconhecimento né e enfim trabalhei mais algumas coisas da Renault e aí entrou um outro episódio que é o episódio do do IED não sei se eu estou estou indo direto não sei se você quer um break você me fala na verdade eu queria fazer um breakzinho rápido que é o seguinte eu queria falar para a galera que está aí online que acabou que a gente o papo desenrolou aqui eu não dei nem boa noite para a galera direito a gente está com uma galera boa aqui hoje é um horário o horário melhor aí a galera deve ter chegado em casa assim obrigado todo mundo que está aí muito obrigado para todo mundo não esquecer de deixar um like não esqueçam de dar o like deem o like agora e assim se puder deixar um comentário aí também é sempre muito bom porque ajuda a levantar o canal levantar a live enfim pelos motivos óbvios que vocês já sabem como é que funciona o YouTube então quem puder fazer isso eu agradeço pergunta também né é mas pergunta vai ser no final no final a gente deixa a pergunta para manter o roteiro mas assim nesse período que você ficou na Renault a gente tem alguns projetos que você trabalhou que eu anotei aqui né que a gente da nossa prévia mas aí durante esse período você decidiu fazer o IED seria isso isso foi exatamente porque aconteceu que eu né como falei eu sou engenheiro de materiais e entrei de cabeça na carreira do design e aí a gente por muitas vezes eu falo não preciso fazer preciso preciso ter uma graduação né em design e eu tinha como eu tinha feito só o primeiro período da facamp porque quando a Fiat me chamou eu tive que trancar e acabei largando o curso né então eu fiz só um semestre né então e eu tava gostando muito e eu sempre e aí como na Fiat entrou um projeto atrás do outro ficou um pouco difícil né e ali em São Paulo o IED pela proximidade tudo ali foi foi pra mim falei poxa agora é a hora né eu já tava com uma maturidade no design de automóveis eu falei poxa agora é uma oportunidade né e aí uma oportunidade de ir lá dar aula né ah não eu não eu não pensava nisso eu não pensava mas porque eu sabia que eu ia ter aula com com os caras ainda os caras né era o Noza Tuco ia lá e os caras na época o Noza que era o coordenador de curso né então ele trazia sempre não sei se ele tá aí ou não mas não sei eu tive com ele antes ontem mas é que eu eu tô tô lembrando de quando ele entrou na coordenação ele veio conversar comigo o que eu achava mas eu não vou falar na live pode pode sentar o pau aí e aí então enfim aí aí eu conversei fui fazer fui bater um papo com o Noza lá mostrei meu interesse e tudo né aí de passagem quando quando esse curso tava na mão do Morita do Noza realmente devia ser um curso muito animal né realmente e aí na época o Noza tava fazendo um trabalho bacana com a Mercedes caminhões a Mercedes já tava tava fazendo um sponsor do projeto dos meninos lá de graduação do IED né foi na época que eu conheci o Brito tinha os outros meninos que estavam lá fazendo o trabalho deles né e cara eu achei muito bacana o acabamento os modelinhos a escola tava tava se estruturando com esse curso né a Mab tava aí ó a Mab tava aí também esqueceu de mencionar ela tá tchau aí pode não é a hora que eu que eu for que eu for chegar na Mercedes enfim aí é eu eu fiquei bem impressionado e aí no final aí aconteceu aí aconteceu um episódio né bom saí da Renault né fui lá pro IED fazer minha aula aí eu tive aula com o Noza peraí saiu da Renault ou não não eu saí do dia de trabalho saí do trabalho e pra tá é não é eu eu terminou meu dia de trabalho eu fui lá pro IED ter aula com o Noza aí chegou no final da hora a gente saiu trocando ideia né no corredor lá ele falou Maurício eu tenho uma coisa pra você eu falei ih velho aí ele falou cara a gente tá fazendo esse trabalho trabalho com a Mercedes tudo e é o seguinte os caras estão buscando um senior designer pra trazer essa trazer um pouco da linguagem automotiva trazer um profissional da área automotiva pro estúdio da Mercedes Caminhões né e eu e eles me falaram olha no dia da apresentação dos meninos aí o Noza me falou no dia da apresentação dos meninos aí os diretores da de design da Mercedes Caminhões da Alemanha vão estar aqui pra avaliar o caminhão dos meninos e e aí pode rolar uma entrevista com você eu falei caramba meu aí mandei meu portfólio pra ele ele pediu meu portfólio e aí assim foi uma coisa meio assim que eu não claro eu não tava esperando né porque eu tava ali na Renault tava super bacana e eu não tava esperando mas aí de repente falei poxa por que por que não né então a ideia era que eles estavam trazendo estavam levantando o estúdio da Mercedes Caminhões também e e aí eu falei poxa acho que de repente é um bom momento pra eu mudar um pouco tentar um produto diferente por que não né e aí eu fui aí eu mandei meu portfólio né aí teve a apresentação dos meninos né do do Brito lá e aí fui ter entrevista com o Luiz Carlos Costa e com um outro diretor de design da Alemanha aí eu falei bom eu eu falei bom o que que eu que eu vou fazer aí eu comecei a fazer também mesma 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 mesmo mesmo plano né vou fazer um uns conceitos aqui de caminhão Mercedes alguns modelos novos eles já tem e alguns conceitos mais avançados né só que aí eu tive uma ideia aí eu falei pô cara eu preciso surpreender esses caras aí eu falei bom sabe o que eu vou fazer esses caras eles costumam gostar desses isquetão de de lápis azul né aí eu falei bom vou pegar e vou fazer uns A3 né fazer um concept Mercedes aqui no lápis azul mandei aquele renderzinho afiado ali no lápis azul né e aí deixei quietinho ali na minha pastinha né aí fui ter na entrevista o cara falando o que eles estavam querendo para o estúdio aqui no Brasil que ia ter uma conexão maior com a Alemanha e tal e aí terminou a entrevista o cara vai você tem alguma pergunta eu falei não tem uma surpresinha é aí os caras eu falei ah eu eu trouxe um eu trouxe um um gift aqui eu peguei tirei aqui o original falei isso daqui é para você levar de volta para a Alemanha o cara pirou o cara pirou o cara olhou assim tirando aquele sketch freehand no lápis azul né desse tamanho aqui né o cara pirou aí eu falei não tem mais um peguei tirei um outro pum pus na mesa assim o cara fez assim né enfim aí falei bom sei lá joguei a sementinha ali né a minha parte eu fiz né não sei como é que vai ser né e fui para casa né também a minha cabeça estava meio assim né putz será que eu estou fazendo a coisa certa cara design de caminhão né aí até o Luiz falou para mim na entrevista ó design de caminhão é o seguinte demora para sair você vai trabalhar e vai demorar para sair só que tem um lado bom que fica mais tempo no mercado então enfim aí teve entrevista e aí no fim eles me chamaram de volta né e é e foi prosseguindo também né com com teve marcado médico tudo né e foi o dia que eu tive que chegar no meu chefe da Renault que na época era o Máximo Máximo Barbier e falar que eu estava partindo para um novo desafio né e foi foi ele me ele conversou foi muito legal todos ali foram acharam interessante né enfim foi foi legal acho que eu eu deixei um uma boa imagem boa lá e amigos tô vendo com certeza os caras têm um carinho todo especial teve um que falou meu Deus que homem é esse eu sei quem é eu vou eu vou chegar nele eu vou chegar nele peraí meu Deus que homem uau eu vou eu vou chegar nele aí enfim aí eu né e eu continuava lá com 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 o IED né e aí e o 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 né aí eu falei puta que legal eu não conhecia o Morita na época assim né né e e foi foi bacana também aí mas eu vou depois contar mais do Morita também e e aí eu cheguei ali na Mercedes e foi foi um 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 pela pela proporção de tudo né porque você 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 cheguei ali tinha modelos de caminhões e tinha o estúdio o estúdio era interessante porque ficava num mezanino pequenininho com vidro assim né dali a gente via ali embaixo né tinha a parte do do da usinagem né então dava pra ver o modelo dali de cima né ficava parecia um lugar um local secreto mas né bem era bem escondido assim da fábrica né parecia um lugar secreto né e aí lá foi que eu conheci lá o Ronaldo o Amable ele tava lá o Julião o Brito tava lá também né porque ele como ele tinha ganho ganho a competição lá do do IED ele ganhou um ano de contrato lá né e não era estágio não era era contrato full time lá e mandando proposta e mandando muito bem lá e o Julião lá também foi foi bem bacana aprendi com com todo mundo ali o Ronaldo me ajudou muito na na parte da também de entender os conceitos de cabine porque é até fazendo uma pincelada aí na na questão do design de caminhão versus design de carro né interessante de design de caminhão bom primeiro que eu acho que como produto o caminhão ele ele presta um serviço para a sociedade de uma maneira diferente né então não é só você partir do ponto A e ir para um ponto B né não é só a questão de mobilidade mas ele presta um serviço indiscutivo né um serviço imenso para a sociedade né e em todos os níveis né de utilização né então desde o off-road quando você tem caminhões lá no que até a Mercedes está fazendo caminhão autônomo na colheita né com um eixo diferente né você tem os caminhões pequenos urbanos então o design tem que ser bem diferente para cada tipo de utilização como os carros são também né os carros mais dinâmicos os carros mais mais robustos né então o caminhão é a mesma mesma concepção mas dependendo do mercado o caminhão tem um tem um um aspecto um pouco de tem um uma mensagem um pouco diferente né então é nítido que para o mercado brasileiro o caminhão latino-americano eu diria o caminhão ele tem que ter uma aparência um pouco mais bruta uma aparência um pouco que transmite até uma solidez muito grande né é completamente diferente dos caminhões da Ásia por exemplo né que tem que transmitir uma leveza um um refino diferente né e da Europa também né então aqui nos Estados Unidos também tem tem uma outra linguagem completamente diferente né que é bem específico daqui né então o que eu acho interessante na também né fora essa parte estética né é que o o caminhão e o conceito de cabines e caminhões tem que trabalhar com uma gama de aplicações muito grande às vezes a gente tem uma cabine que ela tem que trabalhar para vai vou grosseiramente falando vai 20 tipos de aplicações alturas né que a gente chama de setup high bitolas diferentes né posição de eixo avançada posição de eixo recuada então é uma gama diferente e às vezes você com a mesma cabine você tem que fazer um design completamente diferente para essas aplicações e até mesmo para trazer uma mensagem conforme essa aplicação né então isso é uma coisa interessante que o design de caminhões traz né deixa eu só fazer uma inserção aqui para a gente animar um pouco mais a live ó puh essa época foi uma época bacana cara porque assim o canal o Ronaldo fez isso aí ó ai ai não ultimamente é só sabonete mesmo é rapaz tem o cara lá que salvou ele lá né o costureiro né o mister é o mister tinha é foi uma época interessante lá porque o Ronaldo já tinha um projeto que ele queria mudar o estúdio lá daquele local que era esse mezanino para um local mais ali embaixo né e refazer toda a parte do estúdio lá né e aí um dia a gente o prédio central estava reformando e tinha vários mobiliários lá interessantes né que interessou para a gente a gente pegou o caminhão ali do departamento foi até lá e foi pegar um monte de mobiliário legal que tinha lá para a gente pôr no estúdio aí na época a gente estava trabalhando com com bastante coisa né e eu tinha chamado uma galera para ajudar então estava acho que o Diego Ruiz não sei se o João Rubens já estava lá eu sei que tinha aí o Diego foi abaixar para levantar a mesa lá bicho só escutou mas deixa eu te perguntar uma coisa isso que você falou aí do design dos caminhões assim das características que tem que ter quando a gente bateu o nosso papo aqui eu na hora tentei fazer a única empresa que eu trabalhei na Ford eu fiz uma prova de cargo lá 500 anos mas fiz não avançou na época mas trabalhei na voo com os caminhões né com Delir esse negócio com o Stelete e aí eu pedi para você fazer uma analogia assim né você trabalhou numa versão off-road do Atego é eu cheguei tinha já seria o mais top seria o concorrente do do Concellation seria isso é é exato mas mesmo o Concellation tem tem diferentes alturas e alturas de cabine também a Mercedes deve ter mais produtos do que a Volkswagen mais variações tem muita eu não sei agora te falar porque eu já estou um pouco fora daí do mercado latino-americano mas mas é é eu eu entrei lá estava tendo uma versão off-road do Atego aí eu pude contribuir um pouco né o Brito já tinha feito já umas propostas bacanas aí eu adicionei alguns features lá aí o Julião estava lá também com a gente e a gente fez essa versão off-road que até hoje está servindo de base para 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 o mercado para para vários tipos de aplicações né não só agrícola mas na construção civil tudo né e depois veio um outro projeto bem grande né que aí foi quando a gente chamou uma ajuda externa aí né teve o a gente trabalhou também em interiores a gente trabalhou bastante aí eu aprendi muito com a Mabili no Coloritrim né ela 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 é especialista em na parte de tecidos texturas cores foi legal porque a gente desenvolveu cores novas né cores que nem a Mercedes da Alemanha tinha ainda a gente teve que pegar a amostra mandar para a Mercedes da Alemanha para os caras aprovarem né um verde especial enfim foi legal esse trabalho também junto com o Coloritrim a gente fez um um banco também novo uma série de bancos novos lá que foi muito bacana né que trouxe um patamar de conforto para para o caminhão que é muito importante né sim com o Kleber Terradas o Bin está na China hoje enfim foi um tempo bacana né um tempo bem legal e aí eu estava ainda fazendo o IED né só voltando um pouco né porque o IED ainda estava ali no esquema né eu saia a tarde da Mercedes e ia para o IED terminar lá e aí entrou o Morita para fazer a para fazer a coordenação do curso e foi muito bacana ele ele trazia umas aulas de de análise de de side view de pontos específicos de cada carro e era muito legal a comparação com vários carros de várias eras foi uma foi foi também um aprendizado bem legal e sem contar que putz ele deu um trato mas ele deu um trato no meu modelinho do Delorean para o dia da apresentação que eu nossa foi sensacional eu não acredito quando eu vi porque assim a gente chegou eu fui até lá na Amor e Design né na oficina de design que ele tinha e eu fui lá a gente modelou junto e fizemos várias várias vários refinamentos no 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 conceito mas depois ele ia fazer ele ia ficar encarregado de dar o acabamento né e foi sensacional foi impecável depois eu cheguei só com os adesivos os os as cirulinhas só né da Delorean e fechou foi sensacional né e foi uma boa turma também que eu peguei lá no IED tinha o Fernando Martins o Savin tem um pessoal aí também eu tenho todas as fisionomias na cabeça mas nome não é muito comigo mas foi uma turma bacana cara a gente fez e não era dessa vez não tinha sido sponsored foi a gente quis fazer baseado em games e filmes né o nosso que é um pouco do que a gente tá fazendo no nosso canal lá a gente falou do Interceptor agora é aí a gente vai voltar a fazer o review dos carros aí de alguns que a gente tem mas depois a gente vai fazer do Deloria a gente curte fazer dos filmes então aí foi foi muito bom né aí o pôster nosso lá fiquei feliz que o Morita fez o meu pôster lá na frente da saída da classe lá eu fiquei todo orgulhoso foi bacana enfim aí depois terminou o curso né aí aí eu já estava com um diploma de design né que foi muito importante e eu vejo que até hoje é importante eu acho que é é por mais que alguém pense que não é tarde para pegar faz se conseguir fazer aqui fora faz é caro mas mas procura saber porque às vezes tem algumas bolsas de incentivo né até o Kleber o Kleber o Kleber Vieira a gente troca ideia direto né ele 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 acho que abordou bastante esse esse ponto aí né e enfim aí teve uma oportunidade de fazer um trabalho para o Japão né aí o diretor da Fuso Trucks do Japão é queria que eu e o Ronaldo ficássemos um tempo no Japão para a gente pegar lá como é que é a cultura como é o design do caminhão japonês e depois a gente voltar para o Brasil e continuar trabalhando nos componentes deles né fazendo esse trabalho remoto para eles né e como é que foi trabalhar com os japonês putz foi muito louco a experiência de trabalhar com os caras a diferença de trabalhar com os caras é a diferença assim é é é é sempre é interessante né acho que até outros caras já já comentaram nas outras lives que você podendo ter contato com outras culturas é fundamental é foi interessante a gente ir lá e ver como que os caras desenham é uma parada bem mais gestual eles não eles não querem inicialmente resolver é como que vai ser o design é como que vai vai resolver um corner ali eles querem é o gesto é uma parada bem artística inicialmente né e e depois é que vai vai trazendo o package até chegar no congelar e chegar no produto né então foi legal é ficar lá um mês ter contato e os caras de lá muito bacanas o Sakai San ou na época tinha muito educada é muito legal e pessoal depois do trabalho eu queria me chamar para ir comer junto com eles me levavam nos lugares que eles falavam esse aqui é o autêntico japonês e muito é realmente é diferente é muito bom e enfim foi uma experiência muito boa muito interessante aí o Ronaldo foi também na sequência né eu passei um mês o Ronaldo também passou um acho que um mês também não lembro agora o tempo e a gente voltou para o Brasil e aí cara aí era o desafio porque chegava para a gente o trabalho só que a gente chegava e o fuso horário eles já estão 12 horas na frente então vamos dizer que a gente já estava atrasado 12 horas e o timeline eles queriam que entregasse no timeline deles né enfim cara teve teve vezes que eu saí sair bem tarde né eu tenho certeza que valeu cada segundo cara cada cada momento ali sair bem tarde do trabalho para poder entregar é isso que eu e outra coisa né que até acho que um dos tópicos aí que você colocou no Insta né é o seguinte como ter sucesso né enfim é no exterior né enfim eu acho que sucesso eu acho uma palavra um pouco abrangente né pode ser pode ser muita coisa é sim trazendo a palavra sucesso um pouco para a parte mais pessoal né para mim sucesso é é são as conquistas que eu atinjo no dia a dia no dia a dia sucesso para mim é eu perceber que eu ganhei a confiança de um estúdio novo que eu estou trabalhando então a confiança que você conquistou primeiro você teve que ter a confiança para conseguir ter a chance de poder pleitear essa vaga que você tem hoje exato a confiança que você a mais que você conseguiu para se estabelecer exato e conseguir fazer coisas maiores exato então eu acho assim eu acho que essa questão de sucesso eu torno ela muito mais assim para o aspecto pessoal dessas micro conquistas que para mim elas 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 me trazem a o meu sucesso minha felicidade interior com o que eu faço né e aí se isso aí acaba trazendo oportunidades aí é quando as pessoas de fora veem isso como o meu sucesso entendeu então quando essas oportunidades essas portas se abrem é que aí é o é o sucesso que ele se ele extrapolou o meu o meu a minha atmosfera era pessoal né nossa que complexo que eu falei agora parece é o Taju entendi tudo enfim aí a gente fez esse trabalho para o Japão continuamos trabalhando o final de 2000 e foi no ano de 2017 a gente correu o ano trabalhando bastante para o pessoal do Japão e aí teve uma conferência aqui nos Estados Unidos entre os chefes de design da Mercedes das commercial vehicles né que são tinha na época tinha as vans tudo né então os os diretores eles se encontraram aqui em Atlanta para uma conferência para eles eles faziam isso eles tentam reunir todos os estúdios nessa conferência para realmente trocar figurinha e fazer esse network que é muito válido muito bacana né e aí o Luiz Costa ele veio nesse em 2017 para essa conferência e e aí foi quando o o diretor nosso daqui falou que estava com uma demanda muito grande estava com uma quantidade muito grande de trabalho ele estava precisando de uma ajuda aí o cara o cara da Fuso o diretor da Fuso do Japão falou ah tem o Maurício lá né ele ajudou bem a gente aqui o Ronaldo tudo né aí o diretor daqui não traz traz ele para cá e aí mais uma vez que nem eu te falo assim veio uma oportunidade né e eles não me conheciam eles falaram ó a gente vai fazer um plano de ficar três meses aqui nos Estados Unidos em Portland aqui no estado de Oregon para quem não sabe é para cima da Califórnia aqui é e eu também achava que deve ser uma friaca aqui danada né mas no fim eu vim aqui era em janeiro de 2018 para ficar três meses e aí logo cheguei tinha um trabalho de já me esperando aqui eu cheguei já já tive que sair já cheguei atirando já né e não foi muito fácil porque assim apesar do processo de design ser o processo de design é é o mesmo né mas a metodologia a forma de comunicação do estúdio né é completamente diferente e então também de novo teve a minha fase de adaptação quantas horas já temos aqui dá tempo ainda tem a noite toda aqui fazer o pessoal dormir tarde hoje enfim teve a parte de adaptação né e aí eu lá fazendo meu trabalho saindo nove da noite todo dia e o tipo de coisa cara que não tem essa de você chegar e falar ó deu cinco horas beleza amanhã tô aí não isso é uma coisa que isso é uma coisa que eu quero deixar também eu acho que das palavras e dos das coisas mais importantes é comprometimento e comprometimento é você não é com palavras não é você falar não eu vou fazer não é você fazer você entregar se você se você falar eu vou entregar sexta-feira é cara não interessa não interessa isso aí no nosso setor é vital se acontecer alguma coisa que realmente fala poxa peraí não tá na minha mão e aconteceu imprevisto né cara levanta a mão chama o seu superior chama o seu supervisor fala olha aconteceu isso tá e imediatamente não espera chegar nem próximo do 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 target do 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 deadline então isso é uma coisa que que eu acho que é é importantíssimo deixar como a principal mensagem né e enfim chegou um mês aqui em Portland meu chefe me chamou na sala lá e falei deu alguma coisa deu porque pô o tempo era três meses né um mês o cara já me chamou ele falou acho que não vou ter que voltar pro Brasil né falei acho que não sei lá mas também tudo bem se não curtiu né aí ele me chamou na sala entrou falou nós temos uma vaga aqui e eu queria saber se você tem interesse em ficar aqui nos Estados Unidos e trabalhar com a gente nós gostamos da sua atitude nós gostamos da sua entrega do seu trabalho e nós queremos você no nosso time e pra mim assim também de novo né foi foi outra porta que se abriu pra uma oportunidade fantástica né e enfim mas mas até voltando um pouquinho né um parêntese primeiro dia aqui em Portland né aí fui lá abriram a porta do estúdio pra mim né foram lá me dar o crachá novo aí entrei assim via as mesas da galera tudo olhei ali e falei opa tem uma bandeira do Corinthians ali sério eu falei não pera pera aí para tudo tem um cara do Corinthians ali ó né eu fui ver é um brasileiro que 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 trabalha comigo hoje o Rafa Rafael dos Santos camarada meu muito brother e foi uma surpresa muito boa porque o cara me deu muito suporte aqui né no início mas ele é engenheiro modelador ele é designer designer também já já tava até com alguns anos aqui de de casa quando eu cheguei já terminando um projeto grande né que já tá aí rodando agora e foi foi bacana chegar e enfim aí teve a fase de de adaptação e de novo né eu consegui mostrar e você percebe que muitas vezes você é testado né chega coisas assim que são para o dia seguinte e e você também tem que dizer não certos momentos você fala olha você tem que chegar e ser muito transparente olha isso daqui eu consigo entregar mas para amanhã é difícil então você tem que sempre deixar muito claro tudo isso né e se você falar que vai fazer você tem que fazer não tem alternativa né então é bom e eu acho que foi muito válido e eu e eu hoje eu é um outro sucesso pessoal que eu guardo para mim é que realmente o pessoal é eu sinto que o pessoal confia muito em mim aqui e a gente tem feito trabalhos fantásticos aqui com o pessoal né é algumas coisas que você comentou comigo aqui que você já teve oportunidade de fazer um painel completo já teve três projetos de produção caminhão feito é teve bastante coisa aqui teve interior teve exterior teve a gama de de produtos é bem interessante tem muita coisa e cara não falta trabalho tem muito trabalho muito trabalho mesmo muito legal então assim agora eu vou te fazer uma pergunta assim na lata é como que é o estúdio aí se você puder descrever para a gente assim é vocês tem muito modelo em clay um para um tem mais ou menos quantos designers a gente tem é um grupo para dar uma noção para a galera do que que um estúdio de design da Mercedes caminhões lá em Cópula é bom é um estúdio não é um estúdio grande é um estúdio pequeno vamos dizer né atualmente nós estamos em cinco designers tem uns caras que fazem parte da equipe do design também que são os engenheiros que dão suporte de feasibility tem a gerência só de modelos e feasibility e tem a nossa própria diretoria que é o nosso diretor só uma coisa desculpa galera nós vamos abrir para a pergunta daqui a pouco tá tranquilo aproveitem que vocês vão ter como a galera gosta de falar masterclass desculpa eu esqueci de avisar isso o estúdio uma coisa muito interessante né porque às vezes as pessoas assim estudante eu quero trabalhar num grande estúdio e num estúdio claro né todos tiveram esse sonho tem esse sonho aí muita gente né mas tem algumas vantagens de você trabalhar num estúdio menor primeira coisa a gente tem a oportunidade de trabalhar com tudo componente interior color e trim e acompanhar todas as fases do projeto praticamente então isso é uma coisa que cara faz faz do profissional de um estúdio menor eu olha me arrisco a dizer melhor do que profissionais que estão em estúdios grandes e que estão e que acabam pela quantidade de gente ficando restrito só a algum certo componente alguma certa parte do veículo então a gente tem essa oportunidade de 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 trabalhar com tudo né é isso é muito muito interessante inclusive até a fase final que o fornecedor traz os primeiros tryouts de peça para a gente fazer as marcas em questões de 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 alguns detalhes de injeção controles de processo né e isso é uma coisa que é muito importante né eu particularmente né uma coisa que é eu acho que posso deixar também como uma uma mensagem é que você se propor e acompanhar todas as fases até o último fillet até o último alisamento de superfície é uma coisa muito importante às vezes é um pouco maçante porque você fica numa fase de execução muito grande né mas cara eu eu sinto isso eu já sentia na minha época né hoje também a gente vê muito isso essa crítica a alguns caras mais novos que a galera acha que ser designer é só meter um esquetão bonito lá e dar tchau o cara tem que pegar e ir até o fim cara e a designer de instagram né é designer que é só like no instagram então assim o cara tem que acompanhar o analisamento até o fim ele é responsável por fazer é a utilidade daquilo seguir do jeito que ele desejo até o fim porque se largar a mão só dos caras da engenharia pô eles vão fazer o que eles acham que é melhor o cara do estilo ele tem que forçar a barra ao máximo pra ele conseguir manter o estilo é fiel conceito dele fiel é por exemplo uma coisa que eu senti que o pessoal aqui gostou muito foi que a gente tem outras equipes trabalhando pra nós aqui então a gente faz o nosso modelo em clay até pra dar uma passadinha no nosso processo né como eu tava falando a gente nós somos em cinco a gente tem alguns caras que estão começando a modelar pra gente mas basicamente todos os modelos eles estudos a gente manda pra estúdios de modelagem então a gente tem que preparar essa informação muito bem preparada pra eles executarem isso daí e a gente evitar a quantidade de loopings em cima de um de reviews né então quanto menos reviews você tiver pra chegar no design final e conseguir a qualidade que 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 se exige é melhor pra empresa gasta menos tempo e dinheiro óbvio né mas eu eu uma coisa que fez muita diferença pra mim que o pessoal gostou é que eu eu acompanho todas as matemáticas a gente chama matemática né os arquivos digitais todas as matemáticas do fornecedor e ali em cima tudo todos os fillets todas as passagens todos os pés tudo tudo então fazendo um book pra eles mostrando tudo que é e inclusive né é uma parte que até me ajudou né como eu fui aprendendo com os anos e até comecei a ter mais uma demanda é de realmente você modelar em ilhas você conseguir modelar propostas rápidas pra você mandar pro cara falar ó eu quero aqui ó é claro que se você continuar modelando você pode até chegar numa qualidade interessante mas você deixa pra ele gastar esse tempo fazendo a transição e dando a a curvatura né final pra você então isso foi uma coisa importante também da gente a gente aqui no estúdio todos os designers modelam em eles assim muito bem todos todos você falou dos caras aí que passaram pela Bugatti Porsche é tem uns caras aqui que já trabalharam na Porsche eu tive oportunidade de trabalhar com um cara que trabalhou com o Chiron com o Bugatti então a gente tem um crescimento um aprendizado sensacional né porque é um estúdio é um estúdio que tem gente de várias nacionalidades nacionalidades e outra coisa maneira que você falou também que a educação design automotivo dos moleques aí é totalmente diferenciada né é uma das coisas que eu até comecei também muito com o Kleber né porque ele tá imerso lá dentro da da CCS e ele fala lá do Cars & Coffee esses encontros né que os moleques tem uma cultura automotiva é muito é muito as vezes o Rafa tá falando aqui de uma série de um motor que saiu num carro em 1980 eu falei caramba como que você sabe que esse motor só saiu nesse carro de tal a tal ano e então a cultura automotiva é outra coisa também né fica até pra 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 outra mensagem que eu acho muito importante a gente deixar aí é a competição competição é a gente como designer a gente tem que estar muito preparado pra competição a competição ela é uma competição saudável saudável óbvio mas é você é saber competir de maneira que você agrega pro grupo né algumas vezes você e é interessante porque é a gente tem os design reviews né e a gente põe os skets né a gente monta os boards né e às vezes vem o seu amigo do lado e e aí imprime ali alguns minutos antes do design review põe lá o board na parede você fala caramba preciso começar tudo de novo mas é bacana porque aí pra mim isso é um combustível entendeu eu não fico falar puta não dá ou sei lá não pra mim é um combustível eu falo não agora eu vou ali ó e pra pra fazer mais né e e no final o estúdio ganha né no final o estúdio vai 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 junto né então isso é uma coisa muito interessante e você saber competir né você aceitar crítica né isso também é uma coisa que a gente tem percebido até no pessoal mais novo que chega às vezes pra fazer estágio aqui né o pessoal tá com uma dificuldade de aceitar crítica né e aceitar que você fale pra ele olha é interessante porque eu eu sempre tenho um cuidado acima do normal pra conversar com as pessoas né eu pra não ferir o coraçãozinho do cara é pra não ferir o coraçãozinho do cara é porque a gente como brasileiro a gente tem a gente é um pouco mais sensível vamos dizer nesse nesse aspecto né a gente se ofende um pouco mais fácil né então eu 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 já eu já eu já partido eu eu comecei a mudar um pouco a maneira de de chegar pra essa galera mais nova em termos de de não só assim de não chegar mostrando o erro então não chegar falando olha aqui não tá bom por causa disso não tá bom por causa não eu chego já diferente olha aqui acho que a gente pode fazer dessa 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 maneira então ao invés eu mostrar o que tá errado eu mostro como seria a maneira melhor de se fazer ali e eu acho que tem uma receptividade melhor não é isso mas isso sou eu falando né mas isso eu tenho eu tenho eu tenho que deixar como um toque aí porque é a impressão é que como é hoje ganha likes né como a gente tava conversando aí né vai inflando as pessoas vai inflando a galera e fica difícil pra eles aceitar que aquilo que eles estão propondo não é legal mas não é porque não é legal porque porque não tá bom não é porque às vezes a gente aqui a gente tem não tá ainda acertado no tema no estilo da empresa trabalhar não tá transmitindo a mensagem que a empresa quer passar com aquele design não que o design não esteja bom pode ser que esteja bom mas mas não é não é isso ah o carro o carro o caminhão tem que passar uma outra mensagem e essa mensagem transmite a mensagem da empresa não só do veículo né são duas mensagens né a da empresa como uma linguagem global mas também do veículo pra sua utilização né então o desenho tem que estar afiado tem que estar atendendo esse tipo de esses requisitos básicos né então as pessoas não estão preparadas pra receber uma crítica né então isso é é importante a gente conseguir absorver isso e né e saber lidar com isso de uma maneira que você ah isso é importante também que eu vou falar parece que tudo é importante né não mas por exemplo uma coisa muito importante você ser o seu autocrítico né então e você você cruzar esse seu seu autocrítico com a crítica que tá vindo de fora né pra que no próximo design review você apresente uma coisa mais alinhada com aquilo que que se está buscando no projeto então você olhar e você olhar pro seu trabalho e não ficar admirando muito o seu trabalho né é não porque não que você tenha que odiar tudo que você faça você fala não eu não gosto de nada do que eu faço não você pode gostar mas cara no dia seguinte aquilo já não é mais não tem mais o mesmo brilho você já vai ver você já vai ter uma outra ideia e aquilo que você achava que era uau esse é o tema do milhão não é entendeu e aqui por exemplo uma coisa que a gente tem é que como o design de caminhão ele tem um timeline um pouco mais mais longo né acaba que às vezes o tema ele vai flutuando durante o processo o projeto então às vezes um tema inicial que era muito forte não é esse que tem que ser e a gente está caminhando de repente vem o Rafa ou o outro nosso amigo aqui o Austin eles chegam com outro tema e e aí a gente vê que é um tema que vai vai ficar melhor com esse produto a gente muda o tema né isso acontece também na na indústria de carro né e a outra coisa também que eu acho que é interessante falar é isso que cada vez menos a gente tem design autoral cada vez menos você vai ter um cara que vai falar não eu fiz aquele carro eu fiz aquele caminhão não tem cada um contribuiu com uma uma parte um corner alguma coisa ali então isso é e você saber se desapegar a isso isso é uma coisa muito importante também porque às vezes só porque você de repente você ganhou um tema inicialmente né e de repente esse seu tema não é mais tão legal daqui uns meses e ver um tema de um outro designer cara você você deixou ali você de certa forma contribuiu até mesmo pra que essa segunda proposta chegasse porque ela essa primeira proposta fez amadurecer a cabeça do cara em cima daquilo que eu fiz pra ele chegar com uma coisa melhor e o que interessa é o que é o melhor pro produto no final das contas não é não é ah não é o meu tema eu já trabalhei em temas que o Rafa fez eu já trabalhei em temas que um outro amigo fez e aí isso pra mim agora não tem né eu vejo que isso é uma coisa interessante eu aprendi a gostar e ter o prazer daquilo que eu faço no momento que eu tô fazendo porque eu acho que tem muito designer autoral que ele ele só vai vamos dizer só fica feliz na hora que eu ver o carro na rua né e e até chegar o carro na rua é tão difícil né a gente passa por tantas tantas barreiras mas eu aprendi nesse tempo todo aí né que agora já tem 16 anos que o mais importante é você fazer aquilo que você ama fazer no momento que você tá fazendo é aquele se é um photoshop é um rendering legal meu você dá aquele seu coração ali no render é o 3D é um é uma maçaneta é um switch é um qualquer coisa que seja né você vai estar sabe entregando o seu sua paixão ali pra fazer o negócio né isso daí é aquilo que eu falo né tipo as pessoas acabam vendo isso em você e isso daí de certa forma traz novas oportunidades novas coisas né mas não que eu faça não que não faz isso ah eu tô fazendo isso porque eu quero ver se eu tenho mais oportunidade não eu faço isso porque eu gosto e aí eu entrego tudo que eu gosto no que eu tô fazendo e e é isso cara isso aqui faz o meu sucesso do dia a dia pessoal meu dia a dia que eu volto pra casa eu saio do estúdio e falo legal eu fiz a parada eu curti o que eu fiz hoje né e o mais legal é teipar caminhão pra um cara essa é uma experiência que eu queria compartilhar porque a gente trava o tape lá atrás do capô joga o tape lá do outro lado busca o tape lá sobe num banquinho né no meu caso sobe num banquinho pega o tape puxa aí você vai vai alinhando ali e cara é como se você tá quase uma ponte né você faz assim pra acertar a linha de um capô né e é muito legal cara muito legal essa essa trajetória aí e todos esses momentos aí cara é só e e é legal também lembrar que cada um desses momentos aí é eu fui conhecendo pessoas incríveis que a gente né pôde trabalhar junto sair pra ir comer junto né viajar junto tipo experiências muito legais mesmo com todo mundo em falar em experiência eu queria uma coisa que eu anotei aqui que eu gosto sempre de perguntar como que é pra você a vida nos Estados Unidos como é que são as diferenças culturais que você viu aí você sentiu preconceito por ser brasileiro como que é a sua vida aí cara é uma pergunta complexa essa daí é boa pergunta bom é cara a gente sente uma diferença muito grande sente uma diferença cultural uma diferença estética uma diferença de educação é brasileiro tem mania de falar que que gringo é frio gringo é frio né é nenhum momento acho que hoje eu tenho absoluta certeza não tem nada não tem nada a ver com essa questão de ser frio ou ser o brasileiro tem calor humano eu acho que tem algumas coisas que eu fui aprendendo que é o seguinte eu acho que assim o brasileiro ele tem na cabeça dele que onde ele vai ele tem que ser amigo de todo mundo vai comprar um pão ele tem que fazer amizade com o cara que comprou pão ele vai fazer não que ele não deva ser educado absolutamente mas eu acho que o brasileiro ele espera que a pessoa ali vai se tornar o cara que você está indo lá comprar um sapato o cara vai ele vai ele vai tratar você com o seu amigo lógico a gente sente é um tratamento óbvio no Brasil que é diferenciado tanto que ver os gringos indo para o Brasil os caras piram né só que aqui é diferente o cara que está na loja para vender sapato o cara está lá para vender sapato o cara não está lá para pegar e perguntar e falar da vida dele cara quantas vezes no shopping ali no shopping birapuera ali pô você falou um A o cara já estava falando da família dele inteira ali para você e você falou pô eu estou comprando um sapato você pega o 39 para mim por favor então é diferente o cara aqui então mesmo aqui no estúdio o cara chega para trabalhar o cara chega vai lá liga a máquina dele e começa a trabalhar você não tem que um ou outro tem diferença você não tem que fazer a torneia no estúdio inteirinho apertar a mão de um por um não ser um lugar eu lembro tinha essas coisas a gente óbvio né eu lembro disso tinha na Fit na Renault na Mercedes a gente tem esse costume isso é do brasileiro né não vejo problema algum mas o brasileiro ele acha que porque o cara não fez um eye contact eu achei no início aqui às vezes eu cheguei para trabalhar o cara cruzou comigo assim e passou assim mas é uma questão que tipo desde criança as pessoas são assim tipo ela vai ela vai conversar com você óbvio vem as pessoas conversam eu e o Rafa a gente tem uma uma conversa no estúdio um pouco diferente a gente é brasileiro né a gente chega já chega falando com todo mundo fala oi já chega e aí e tal né mas mas a gente cada um tem o seu seu espaço né cara e o que eu aprendi aqui essa questão cultural é que às vezes o brasileiro tem uma diferença aqui o pessoal é o pessoal eles 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 respeitam muito o espaço de cada um o espaço e o espaço a individualidade o espaço físico até então por exemplo você não você não mesmo no supermercado você você não chega e você vai pegar uma fruta você não chega assim do lado do cara e passa os braços ou pegar uma laranja isso não existe aqui tipo a pessoa tá lá pegando a laranja o cara vai ficar uns dois metros vai passar vai pegar outras coisas a hora que ele vê que você saiu de lá aí ele vai lá e pega o negócio que ele quer então tem umas diferenças assim mas eu acho que eu 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 acostumei com isso e até estranhei quando eu fui visitar minha família no Brasil que logo no aeroporto já é um choque as pessoas já chegando em cima de você lá e o pessoal do free shop já vem já quer que você ah ó põe minha etiquetinha aqui no seu produto não sei o que já vem muito próximo e você fala tipo assusta né então hoje eu acostumei muito bem com isso aqui nunca sofri nenhum tipo de preconceito aqui em Portland eu não sei em outros lugares porque nos Estados Unidos é muito grande tem uma diferença muito grande né mesmo aqui no estado de Oregon aqui a cidade de Portland é uma cidade mais liberal né só que você saiu aqui da da dos subúrbios aqui de Portland você começou aí um pouquinho mais pro countryside você começa a ver que que é um pessoal mais conservador né então é é uma é uma diferença né mas nunca sofri nenhum tipo de preconceito tem pouco brasileiro aqui e o pessoal acha exótico ah do Brasil mas tipo o pessoal não sabe nada o pessoal não sabe nem não sabe nem o que vocês falam lá ah a gente fala português o cara português o que que é né como é que é muitos acham de Oregon né é assim de certa forma assim já me confundiram se eu era da da Europa ou se eu era da Polônia se eu era de algum outro lugar assim porque o sotaque eles os caras captam o accent aqui muito rápido né você abriu a boca ele já sabe que você você já não é daqui e pronto né e ele sabe exatamente o sotaque que nem a gente aí né quem é mais do Rio de São Paulo do Sul né ele sabe aqui exatamente de onde você é dos Estados Unidos né e eles sabem quem não é também né mas nunca sofri nenhum tipo e o pessoal acha legal procura saber e quando eu vou aí eu compro algumas coisinhas trago pra cá o pessoal gosta trouxe trouxe de leite trouxe né passou é chinelinha chinelinha mariana umas coisas assim é mas é é muito bom a qualidade de vida é muito bom é não tenho do que reclamar questão de saúde é é exatamente eu e minha esposa assim às vezes a gente tá em algum lugar a gente escuta alguém falar no alto é é brasileiro e cara é batata né você vê é brasileiro é mas de modo geral assim o custo de vida aqui tá ficando lógico agora com essa situação toda a inflação a inflação tá pegando né acho que tá complicado no mundo inteiro mas no geral a qualidade de vida é muito boa a questão médico hospitalar é é tudo particular né como o pessoal já deve saber e e é interessante porque essa parte de 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 healthcare né que aqui você vai no médico assim pelo convívio que eu tive com o pessoal do estúdio vai no médico quando você realmente tem algum problema dificilmente alguém faz check-up todo ano né eu costumo fazer minha esposa também faz check-up todo ano mas eles estranham tipo por que você tá vindo aqui né o que você tem por que você tá vindo aqui né eles acham que você tem que ter algum problema se você não tiver um problema então ou se é alguma alguma coisinha só não isso não é nada pode voltar pra casa entendeu então graças a Deus nunca precisei usar hospital de de maneira urgente nada foi somente acompanhamento né e e consulta exames né mas beleza eu quero trocar de assunto agora vamos lá falar do estúdio uma coisa bem focada em design agora que é outra coisa que isso foi até você me pediu pra eu levantar essa bola aqui que é o seguinte ah é ah meu Deus quais as principais diferenças entre o design de automóvel para o design de caminhões né tipo você vivenciou é de de estar ali desenvolvendo carros e aí depois você passou pra caminhões você fez desde um grid até um mil até um caminhão desses gigantescos aí que tem nos Estados Unidos então o que que você poderia falar pra galera você já mencionou aí um pouco do questão óbvia da dimensão que na hora que você vai checar um tape é todo um processo né você tem que sair do chão né do nível para conseguir tapear o caminhão mas o que que você poderia mencionar pra gente nesse sentido olha bom eu eu acho assim o que eu o que eu posso falar é o seguinte o o design de caminhão eu posso falar por onde eu trabalhei é a gente tem os mesmos conceitos os o mesmo grau de detalhamento o mesmo grau de meticulosidade de atenção aos detalhes que a indústria automotiva tem aqui aqui a gente vai no detalhe no cantinho da grade na textura sabe é coisas que eu tenho certeza que não 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 muito pouca gente vê né a gente às vezes a gente até brinca que a gente tá fazendo aquilo pra nós mesmos ver mas a gente aqui tem uma preocupação muito forte nos requisitos técnicos né o caráter do caminhão é uma coisa muito importante né pode falar mas o motorista de caminhão ele não tá nem aí se o caminhão é redondo quadrado não mas é é uma é um produto que compõe o cenário urbano o cenário que nós vivemos é um produto que compõe o cenário da empresa que tá comprando a frota então a gente tem é contato com 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 caras com empresários né desde o Brasil tudo que eles têm que vão comprar centenas de caminhões que vão comprar centenas eles vão chegar aqui e vão falar eu quero mil caminhões desse desse aqui pra cumprir esse papel então eles também guardam eles têm também na cabeça deles uma mensagem que que a empresa dele quer passar através do caminhão que vai entregar o produto dele você entendeu então por exemplo uma empresa que quer transmitir uma uma robustez que ele entrega um produto lá no meio de um de um local muito extremo ele vai comprar um caminhão que transmite aquilo óbvio né que toda a parte técnica funcional e e pra atender aquela aquela aplicação vai tá lá mas nós do departamento de design nós temos que fazer aquilo estar sendo expresso como como uma linguagem pro cara que vai colocar o caminhão lá no meio da floresta tá ele tem que ter a ideia ele tem que estar seguro de que ele vai comprar 5 mil caminhões pra pôr no meio do da 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 mineradora e ele vai falar pô esse caminhão não vai me deixar na mão olha como ele é robusto entendeu então tem esse papel e tanto isso nas outras aplicações como urbano né você vai pôr um caminhão de entrega rápida urbana pô ele não pode parecer um caminhão que vai andar a 200 sei lá né ele vai ele tem que ter uma aparência mais amigável pra porque ele vai estar rodeado por pessoas muito mais do que um caminhão highway né que ele vai estar na estrada e esse já tem que ter uma dinâmica tem que ter uma mensagem completamente diferente né além de atender as aos requisitos aerodinâmicos né e no caminhão é interessante porque diferente do carro você tem várias várias suspensões várias rodas o eixo é pra frente o eixo às vezes é pra trás você tem que fazer aquilo acontecer com o design deixa eu só deixa eu só falar uma coisa pra galera que tá aí galera que tá online a gente tá batendo agora quem for querendo já soltar pergunta e quiser fazer pergunta pro Maurício vai ser o maior prazer aí ele responder e aí a gente quem quiser já ir colocando pode ir mandando bala eu acho que já teve até algumas pessoas aqui que fizeram pergunta aqui ó vamos lá maior prazer é tá você já era famoso lá quando eu entrei na facana o Maurício já era bem falado a Ju contava histórias bem legais tua olha nossa cara realmente é que nem eu falei né já são são 16 anos já daquilo é difícil lembrar dos nomes de todo mundo eu lembro visualmente assim eu lembro do pessoal do pessoal da oficina também mas que bom é muito gratificante você você saber que você ainda é lembrado isso é é só é fico muito feliz muito agora essa pipoca com queijo o Clebão não fora outras histórias do Clebão não sei se eu posso contar uma do pode conta aí uma vez não deixa lá ele cair depois Clebão essa essa é de boa essa acho que você já falou pro pessoal uma vez acho que a Isabela comprou é acho que um caixa de banana ou maçã é maçã pôs lá na geladeira e de repente chegou tava faltando uma maçã lá na geladeira e tinha um post-it lá escrito vale uma maçã genial o Clebão me mandou uma dessa lá cara pôr um post-it vale uma maçã tipo peguei mas eu vou eu vou retornar puta inacreditável agora a pipoca de queijo porque a gente tinha o micro-onda lá dentro do estúdio da Fit né a gente fazia pipoca né só que fazia de manteiga normal o cara andia me pôs uma de queijo cara toda a galera teve que sair do estúdio imagina evacuação parecia evacuação de incêndio cara a galera saiu do estúdio porque não aguentava é o cheiro o cheiro do pipoca de queijo lá meu cheiro de sei lá melhor não falar caminhão americano é raiz tem aquela esquentona da hora só aquelas o cara parece lá louça com rodas é até até comentar um negócio aqui que também achei muito legal quando eu cheguei aqui que tem um estúdio nosso aqui do outro lado da rua tem um outro estúdio que faz só customização de caminhões e esse estúdio ali do outro lado da rua é que fez os caminhões do filme Transformers que maneiro cara e as vezes vem tem visita de familiares tudo eles trazem os caminhões do Transformers aí o cara aperta um negocinho o caminhão começa a falar lá um monte de coisa do filme e é bacana tem esse pessoal ali realmente o pessoal tem um trampo bacana assim mais bacana ainda do que o nosso porque os caras ainda eles piram completamente e fazem veículos muito bacanas de conceito de filme né é legal mas aqui as restrições ao as normas de comprimento do dos caminhões são diferentes do que na Europa né então o comprimento total do caminhão tem um outro uma outra norma né então 2 quilômetros de caminhão é aqui é o slipper tudo que ele não vai ele não vai e tem um outro tipo também de e que é uma coisa interessante que aqui eu me confundi no início porque aqui eles chamam de semi-truck e aí eu falei que semi-truck por que semi porque ele não é um truck tipo ele é ou não é um truck né e aí eu entendi depois que o truck aqui é tudo é o semi-truck que é o cavalo que a gente chama aí no Brasil e o trailer que é a carga né então truck pra aqui né pro vocabulário aqui é o tudo né e semi-truck é só o cavalo e as picapes que a gente só chama de picape né que nem ranger Dodge Ram essas daí aqui eles chamam de pick-up truck né que também eles usam pra puxar e você vê na estrada umas coisas assim completamente malucas cara você vê uma você vê uma 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 F-150 puxando um trailer cara puxando uma é cara do tamanho desses ônibus que tem no Brasil a picape tá puxando um daquele e o cara ainda põe o carro a própria mudança né daquela a burra lá o negócio assim a gente fala que tem um negócio assim que ele faz é e faz a própria mudança é e o hall é você vai é você vai ir num lugar você aluga uma vanzinha né ou um trailer e você faz a sua mudança e no final do dia terminou a mudança você leva a van de volta lá e paga pela milhagem que você andou né e pela locação da coisa mas o pessoal além desse trailer gigante né que eles chamam de RV aqui né recreation vehicle os caras ainda põem o carro eles puxam ainda o carro por exemplo o cara vai acampar na montanha aí cara mas quando eu chegar lá eu não vou ficar andando com a minha picape pra lá pra cá porque ela é muito grande aí o cara leva o bug dele ele leva ainda o carro dele que lá ele vai dar o rolê com o outro carro é uma coisa assim muito muito louca que tem aqui quem já quem já veio pra cá já viu já isso daí mas mas é bem deixa eu te mandar uma pergunta que veio do Instagram aqui o meu celular morreu a bateria tem um amigo nosso que tá perguntando qual a dica que você daria pra alguém que tá entrando na área ou que quer entrar na área e já passou dos 40 anos ah é bom eu eu vou eu não ia falar mas eu vou falar diz aí eu tô eu fiz 47 semana passada aham assim vamos ser bem claros vamos ser bem vou ser bem transparente ah honesto honestamente falando a cabeça de um cara você vai começar agora com 40 anos vamos dizer que se por mais que você seja um cara super criativo que você seja um cara é que já desenha que você já tenha um trabalho como designer de produto designer de de caráter de 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 qualquer tipo comics qualquer tipo de 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 design design gráfico você vai sentir vai ter uma diferença vai ter que remar forte vai ter que ir ali e eu sinto isso todo dia eu sinto isso todo dia com os meus amigos do lado com a galera que tá chegando nova até uma coisa que eu 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 tô tentando porque isso isso causa uma ansiedade muito grande e hoje você lidar com ansiedade é uma coisa não que não ter não que não que não que não ter ansiedade assim não que ter ansiedade seja ruim é bom você ter um pouco de ansiedade pra que você se mova pra você buscar alguma coisa mas você vai ter que correr atrás e eu vejo todo dia chegando galera nova e a galera tá chegando com tudo e antes você vê na minha época quando eu fui começar eu consegui entrar no mercado com o sketch free hand mostrando um bom traço um marcador um pastel e um photoshop que eu tinha que era básico não conseguia pôr dois brush direito hoje a galerinha tá chegando modelando blender fazendo animação photoshop eu nem falo cara tem uma galera só você pegar vamos dizer algumas referências aí da galera da CCS Art Center Forrest High dessas grandes aí Royal College Conventry desses grandes você pegar o que a galerinha tá chegando que tá entregando hoje você tem que correr atrás cara é uma batalha de todo dia e você eu vou te falar mano o cara de 40 anos hoje eu diria pro cara ir pro haters o cara como designer ele vai sofrer a não ser a não ser que o cara seja tipo que nem o cara já 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 tá no concept art já faz tempo ele seja que nem o Galdino ou que nem uma parada com seed mid aí o cara o cara o cara o cara já tem que chegar ele já tem que estar com um concept art um concept design muito forte pra ele ele chegar junto com a com a garotada com a galera que tá chegando fresh aí que é todo dia eu outro dia qual que foi acho que foi a entrevista com o Gustavo que ele tava falando que tipo na China é na China na Coreia nesses outros países cara a quantidade de designer que se forma todo ano é absurda e você falar não beleza mas os caras não manjam muito não sei você não pode falar né se tiver beleza se se 50 mil vai 50 mil se formaram na China se mil deles sei lá que é uma fração muito pequena do todo ser boa cara é tá ali então assim é uma boa dica do Márcio eu acho que eu acho que tá precisando de modelador não tem preconceito contra o cara ser o cara pode ter eu costumo falar o cara pode ter 105 anos se ele tiver enxergando a tela e trabalhar bem ele vai ter trampo agora é isso aí cara é é uma batalha constante eu tava lá se matando pra entrar eu sinceramente eu nos últimos tempos eu essa parada de ansiedade é tão grande que eu parei de eu parei de ver instagram cara porque eu tava ficando louco cara cada dia você começa a rolar ali pá 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 esquete e você vê galera tá bom o cara fez só um esquete um esquete não é um produto mas você vê que a capacidade criativa o volume de criação é muito grande né e eu acho que não tem problema nenhum você entrar na modelagem eles desde que desde que você tenha um conhecimento espacial muito bom é isso aí se você não tiver um conhecimento espacial né de maior porção qualquer coisa que o cara tiver que trabalhar com design ele tem que ter essa visão mas eu eu digo assim aqui mano eu treino os caras ensinar o cara a olhar a olhar a olhar e ver isso né então a gente estressa muito o máximo que a gente pode nesse sentido de ser um cara diferenciado nesse sentido e entender que ele tá ali pra cooperar com o designer pra ele fazer aquele produto virar realidade não porra já fiz o meu já fez já deu o G2 tem uns caras que raciocínse não é o cara tem que ter um orientalista a emoção que o designer quis dar que ele tem que estar preparado pra mudar aquilo ali milhões de vezes que a gente costuma brincar acaba o tempo e o dinheiro agora o desenvolvimento você porra você vai melhorando infinito praticamente né mas assim eu procuro é foda né porque eu falei aqui no início pra caramba assim pô um monte de gente tentou me botar pra baixo desistir mas eu tinha 22 anos 21 anos entendeu na tua situação sendo bem realista você já é um cara muito bom na época tinha bastante vaga a gente tá na época boa foi uma época foi uma época que eu acho que até 2012 13 isso tava ainda muito promissor chegou 2016 17 né não tem mais tanta vaga aqui por isso que eu falo com os caras vocês tem que olhar a cidadania de vocês assim que der se puder estudar fora entendeu então por exemplo já realizamento cara tá tendo vaga no mundo inteiro é os caras de ilhas principalmente é o mundo inteiro né agora deixa deixa eu pra gente não ficar três horas no mesmo tema ó o Raul eu digo pra você falar isso aqui ó sobre o ABC Award ah eu vi isso daí eu vi isso daí acho que foi num post do Tuco que ele pôs não foi? agora que a Canu ganhou não foi? é cara eu também não agora eu vou ser sincero não sei eu vi eu vi inclusive hoje eu tava dando uma olhada e eu vi isso daí o Eric grande camarada isso é interessante hein isso é importante eles falaram sobre o interno de caminhões cara isso é isso é muito isso é muito importante cara é inclusive porque é é é é uma vida é uma condição de vida extrema de quem trabalha quer seja entrega local né o last mile delivery que eles chamam aqui que é o entra e sai do 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 veículo né então é foi muito boa pergunta porque a gente estuda muito isso aqui né e cada categoria de veículo cada aplicação tem essa essa questão né então por exemplo vou citar alguns exemplos é entrega né local né ou inter inter municipal o cara sobe e desce sobe e desce então tem que ter uma acessibilidade muito fácil né os três pontos de contato né que os quatro para ele subir e descer a ergonomia tem que ser muito bem estudada os bancos tem que ser também porque por exemplo se você fizer um banco que ele seja muito cheio com as com os bolsters aqui ele vai ter uma uma pega melhor ele vai vai envolver você mais mas ele vai ser mais difícil de você entrar e sair então é um tipo por exemplo um banco que tem que ser mais para um veículo de longa viagem né e aí por exemplo o cara o cara tem o veículo que é o sobe e desce o cara vai ter uma planilha do lado dele o cara vai ter que ter um um mini escritório para ele ali porque ele faz a entrega ele já tem que dar baixa ele já tem que entrar em contato com outro depósito ele já tem que fazer a rota a próxima rota dele então é uma é uma coisa muito dinâmica esse é um personagem esse é um cara aí você tem o cara que ele vai ele vai pegar um caminhão no meio de Goiás lá de um produtor agrícola lá ou de alguma coisa no meio de Goiás ele vai lá no Porto de Santos o cara ele vai pegar desde a estrada de terra que ele saiu lá da fazenda para chegar até na na imigrantes para descer vai pegar um pistão bom lá mas até ele chegar na pista boa ele andou em estrada de terra então a cabine tem que estar desenhada para ele ter um conforto para ficar longas horas hoje nós temos nós estamos tendo um outro problema que são as as filas de espera nos portos então o cara chega lá o caminhão ele fica às vezes dias na frente do porto para poder pegar o contêiner e levar então ele tem que ter ali quase um um pouco da casa dele né então tem tem uma uma variedade de 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 cabines e e e habitáculos vamos dizer assim que tem que ser estudado até por exemplo o banco do passageiro que o assento é o tampo de um frigobar que o cara pega e levanta e pega ali a comida dele o cara está lá na estrada né o cara não tem tempo cara tem coisa de por exemplo você vê essa questão e as empresas colocando pressão no nos caras para entregar rápida né o cara não tem tempo para se alimentar direito o cara ele não pode sair da rota dele para ir buscar uma alimentação bacana no meio da cidade ele vai comer o que vai comer lanche na beira de estrada aqui nos Estados Unidos tem uma demanda gigantesca por motorista de caminhão porque o que acontece os que estão rodando hoje eles vão ficando unhealthy eles vão ficando em uma condição de saúde gordos né porque não praticam exercício eles vão ficando com diabetes com colesterol eles não tem uma alimentação porque o que tem é na beira da estrada é o McDonald's é o lanche e aí a cada tempo o governo exige que o seguro de saúde também que eles façam testes de saúde para ver se o cara não passa não passa no teste o cara ele não pode dirigir aí a empresa a empresa tem tem prejuízo porque é um cara menos lá mandando o produto então até por exemplo a gente já a gente pensa em como que ele poderia se exercitar é ah vamos pôr alguma coisa atrás do caminhão fazer um exercício né e poder tomar um banho direito então tem várias coisas que a gente pensa conforme o tipo de aplicação né o cara outra coisa interessante cara fazendo galhofa aí eu falei inferior é inosa um abraço inosa saudade de vocês aí mas cara por exemplo ó um outro exemplo interessante para interior né você tem todas as pegas né onde o cara por exemplo o cara tá debaixo de chuva num lugar com muita lama trabalhando o cara tá com aquelas luvas lá de construção você vai fazer uns suítes vai fazer umas pegas lá que o cara de luva não tem condição de pegar o cara não vai não vai lidar bem com esse produto ele tem que ter espaço para utilizar mesmo se ele tiver com uma luva de couro que é o cara que trabalha com energia elétrica que pô não vou ficar tirando minha luva toda hora para subir no caminhão descer e aí põe a luva de novo o cara tá lá ele sobe e desce e a vida é do cara né tem gente que tem cara aqui nos Estados Unidos que ele tem ele tem uma empresa familiar ele tem um ou dois caminhões ele viaja com a esposa um filho um cachorro um gato e você tem que adaptar né o caminhão tem que estar apto a receber ali tem uma vida familiar né então tem vários tem várias vários públicos cenários que a gente tem que considerar quando desenha né é ó tem tudo a ver com o que você tá falando o Guilherme colocou aí quando se trata de veículos ou motorista precisa dormir nele também precisar relacionar arquitetura o design interior para deixar agradável sim 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 a outra pergunta boa aqui ó putz eu tava também aí você tem uma porrada né pode comprar a rodo aí mas você sabe que é interessante aqui agora até desviando um pouco aí mas cara esses carros da década de 90 tá aqui os caras detonam pros carros dá dó cara é assim você não acha um inteiro pra ser sincero até minha esposa é você não acha um inteiro eu falei ah vou comprar um outro prelúdio aqui nos Estados Unidos ela ah meu Deus mas você vai ter que onde que nós vamos morar pra você ter esse negócio vai ter que não os NSX até que tem tem uns bem mas são caríssimos é e o S2000 também o S2000 tem um valor aqui top a galera cuida legal mas os rondinhas prelude aí da anos 90 virou pó virou tudo pó virou pó cara só acha assim acabado olha o contra-ataque aí ó uuuh ai 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 e agora noza sai dessa não é eu lembro que enfim é tem mais tem mais alguma pergunta aí não não tem mas eu já tô olhando aqui o timing aqui já deu quase duas horas e meia já tá duas horas e meia quero que a galera quem tiver pergunta aí nós estamos entrando finalmente ó estamos entrando finalmente deixa eu ver aqui dos nossos temas a gente abordou tudo então vou fazer o seguinte já foi meio o horário também já estamos 11h30 aqui já então vou fazer o seguinte amanhã é sexta-feira amanhã amanhã pode amanhã amanhã até que não foi cancelada minha reunião de manhã segunda-feira tem uma reunião com figuraça do design com a grande estrela do design amanhã amanhã ia ter mas não vou ter mais é seguinte galera que alguém tiver mais alguma pergunta se não já vou entrar na reta final mas de qualquer forma brother é pô foi um prazer nossa das lives aqui de fazer a live é legal porque eu reencontro a galera é isso é muito bom porque eu faço uma prévia contigo antes e depois a gente faz a live a ver aqui mesmo mas é muito bom porque acaba que são duas conversas até meio distintas assim algumas alguns tópicos a gente cruza aí mas mas é legal porque a gente pode se ver aí de novo e e e ver o pessoal aí que que faz tempo que eu não que eu não falo que eu não vejo e enfim é bom mais últimas aqui para encerrar ah vamos lá tecnologia de veículos autônomos como se é um design nesse final conceito muito bom muito bom é isso vai de encontro essa questão do dos veículos autônomos vai exatamente de encontro com com essa questão de como é como hoje é difícil a vida do 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 motorista de caminhão né a gente óbvio a gente trabalha para tornar a vida deles mais fácil e de quem está ao redor do caminhão mais fácil e né mas realmente não é uma vida fácil para eles e e é uma vida e é caro não só e é caro para a empresa também né porque não só enquanto ele está dirigindo né mas manter o motorista é caro né e quando ele 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 tem alguma questão de saúde que ele não pode dirigir também fica mais caro ainda né porque ele a empresa também não pode só demite o cara não ela 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 cobre esse custo né para o cara se recuperar o cara tem um treinamento para ele voltar até a condição de saúde né eu estou falando por aqui né que eu já tive essa informação aqui a empresa ela tem que bancar o seguro de saúde do cara tem que bancar um restabelecimento do cara então eu acho que os veículos autônomos vão atender a essa demanda de veículos rodando e fazendo as entregas e a complexidade é muito grande porque eu a gente a gente do lado aqui do estúdio tem um galpão só com o trabalho que a Freightliner está fazendo aqui com os veículos autônomos e é muito legal cara muito bacana mesmo você ver como que eles estão cruzando todos os dados os sensores a redundância de de sinais para 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 segurar para para prover a segurança do veículo né e a trajetória dele até eu postei até nos stories lá eu chorei de rico é um filme do Schwarzenegger que eu estou para o recall mas o primeiro é um sensacional eu vi do e-cab lá é a imagem do veículo autônomo naquela época mostrei para o Rafa aqui no estúdio ele rachou o veículo é muito mas é inevitável isso é uma coisa que vai chegar é inevitável assim como as outras formas de de energia né quer seja hidrogênio e sol elétrico mas vão vão chegar não tem não tenha dúvida né ó fera aí ó vai fazer live comigo ainda brincadeiras a parte sobrar demais por tudo que ele me ensinou o mal é um cara incrível que virou amigo para toda a vida e a live mais uma vez obrigado vamos fazer o vídeo hein Diego vamos fazer o vídeo lá com o GTR cara vamos fazer um vídeo para o canal com o GTR em breve comprou comprou um GTR não não sei eu sei que ele falou que ele conseguiu um GTR para a gente fazer fizemos já episódios da SF90 e Aston Martin Vulcan e estamos para gravar novos episódios aí temos que pegar esse do GTR mas é isso galera vamos vamos encerrar que já deu 30 minutos para meia noite aqui no Brasil tá bom mais uma vez para encerrar tipo cara eu agradecer foi um maior prazer foi animal tipo legal a gente relembrar essas histórias todas a gente está ficando velho mesmo não tem jeito é e tem que correr atrás eu continuo continuo fazendo as minhas coisas aqui paralelo não paro e minha esposa me dá um suporte assim fantástico nossa sempre sempre porque praticamente todas as mudanças de empresa envolveram envolveram em parte mudança de lugar tudo e ela sempre ali do meu lado para para me me dar ajuda me suportar e nossa devo devo tudo tudo a ela e a vocês estamos juntos estamos juntos 2 horas e 30 cravado galera cravado beleza pessoal muito obrigado para por terem aí participado pelas perguntas muito boas perguntas e o que eu puder ajudar estou aqui tem aí o meu contato acho que no insta né linkedin é linkedin o que eu puder ajudar tiver o meu alcance aí só mandar um um salve aí não esqueçam de dar like não esqueçam de deixar qualquer comentário nem que seja valeu sei lá qualquer coisa pega o teclado aqui faz e pode já ajuda a gente a aumentar aí muito boa a iniciativa Márcio muito legal mesmo para mim é um prazer muito obrigado cada 15 dias eu estou aqui para rever a galera e não deixem de ver todos os vídeos do canal lá a gente fez uma sériezinha do Interceptor do Ford Falcon ficou maneiríssimo e estamos editando agora o vídeo do SF90 acho que o Martin Vulcan também está bem adiantado e a gente está começando a gravar outros aí vai vir a Ferrari Tributo tem uma porrada de vídeo aí que a gente vai gravar e vamos em frente galera isso estamos juntos qualquer coisa no Instagram um grande abraço para todo mundo em breve estou aí em Portman valeu abraço